Bons dias, boas tardes, boas noites. Eu sou o Crisulo e você está no curso livre de desenho. Nossa vigésima sexta aula, segunda sobre perspectiva. Hoje a gente vai trabalhar, vai trabalhar um pouco mais, alguns conceitos que são fundamentais, né? Para qualquer apresentação de perspectiva que use pontos de fuga. Que é falar sobre plano pictórico, linha do horizonte e pontos de fuga. No caso, hoje vai ser um ponto de fuga. Bebeza? E o que mais eu trago aqui, dependendo do tempo. Naquelas de manter as aulas com aproximadamente duas horas, de vez em quando eu vou para três horas e quarenta. Como foi algumas semanas atrás. Bom, quem acompanha já o canal, já está ligado da programação, todo sábado às três da tarde, esta live aula, aproximadamente três, né? Três e treze agora. E às quartas-feiras, a cada duas semanas, tem o curso livre de desenho com vida. Onde eu trago amigos, queridos artistas, para dividir conosco suas experiências, né? Seus conhecimentos. São workshops. Já temos sete workshops. Sendo que o primeiro fui eu que dei, eu que abri. O curso livre de desenho com vida. Convidou o Christopher Sons Moraes. E os outros seis são convidados queridos, grandes artistas, artistas conhecidos no mercado e tal, com atuação de muitos anos. Mas esta semana seria, esta semana teria, seria novamente meu desenho digital. Mas eu estive em contratempo. No sábado passado, ainda bem que não comprometeu a aula. Mas, logo depois da aula, uma hora depois que tinha acabado a aula, eu me converso com um amigo aqui. O computador pifou. Queimou o meu HD. Queimou o HD do meu iMac. Isso no sábado. Aí eu só consegui ir atrás na segunda, para pegar de volta na quarta. Então, me atrapalhou inteiro. Atrapalhou trabalhos que estavam na linha. Eu até resgatei o meu iMac antigo, né? Resgatei não, ele está aqui guardado, né? Que é justamente para esses momentos. Só que é fogo, ele já é. Eu comprei ele em 2008, 2009. Então, o sistema operacional dele nem aceita mais atualização. O Photoshop que eu tinha instalado nele era CS6. Já faz muito tempo que não é mais CS, né? Eu uso a assinatura e tal. Enfim, isso atrapalhou o andamento das coisas. Alguns outros contratempos da casa, da vida, nessa semana, aí não rolou. O workshop, então, semana que vem, quarta-feira, terá curso Livre de Desenho. Convida comigo falando sobre desenho digital. Beleza? Maravilha. Olá, Dona Gabriela e Gortoloto. Boas tardes para ti. Bem-vinda. Hoje é cenários, né? Em que a gente vai trabalhar. Então, se você chegou aqui por qualquer indicação, que não as minhas redes sociais, não conhecem no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho para ser avisado quando tem vídeos novos. Dá o joinha. Pode ser no começo, pode ser no final do vídeo. Se não gostou, dá o joinha para baixo, mas é importante que interajam. A interação, para mim, ela é importantíssima. Boas tardes, Kirokan. Bem-vindo. Se não conhece meus trabalhos, está passando um banner aqui. Onde tem o site do... Oh, meu Deus. O endereço do meu Instagram é arroba Crisul. E tem o site do meu estúdio, casulostudio.com E se você quiser adquirir... Devolvi aqui para a branceta meus quadrinhos, porque eu ponho da sorte, né? Eu ponho aqui, eles vendem. Se você quiser adquirir meus quadrinhos, minhas publicações mais recentes, você encontra no casulostudio.com.br E entrega para todo o Brasil. Eu tenho frete, claro. Não consigo tirar o frete, mas volta e meia eu faço umas promoções e frete grátis. Mas nesse momento não está completado. Enfim, lá você encontra o Auleo Vol. 2. Esse aqui embaixo. Auleo Vol. 2, com histórias curtas. Sobre Auleo Vol. 2, três tempos. Então são três tempos na vida de alguns personagens. Tem o Auleo Vol. 1, que traz quatro histórias sobre encontros e desencontros. Tem o Província Negra Vol. 1, com o roteiro do Calé de Cambor e a Arte Minha. Como traz a história do Luiz Gama, né? Na verdade, a gente faz uma história fictícia, mas usando um personagem real, que é Luiz Gama, advogado negro evolucionista do final do século XIX. Importantíssimo no Brasil. Infelizmente, menos falado do que poderia, mas isso também já tem sido revertido. Tem muita gente trazendo a baila e mantendo vivo a produção. O Luiz Gama, além de advogado, evolucionista, e foi poeta, escritor e de altíssima qualidade. Enfim, e a gente está com o Província Negra Vol. 1. Foi lançado em 2020, 2019, mas em 2020 o lançamento oficial. E estamos produzindo o Vol. 2. Lá com mais novidades. E tem também o Menino Passarinho, aquele menorzinho aqui. Esse tipo, ó, 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 aqui. Um Menino Passarinho. Que é uma HQ infantil, sem balão de falas, bebê. Dá uma criançada colorir à vontade. Recomendo o uso de giz de cera ou lápis de cor, já que canetinhas pode ultrapassar na página de trás, né? E não é legal. Ótimo. E se quiser também, tem artes originais, tem prints, pode fazer sua encomenda por lá, tal. Sinta-se em casa. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais recadinhos do coração para vocês. Não. Ah, é, eu resolvi, né? O computador está arrumado, só o Luiz volta com o mais novo. A vantagem do anterior é que ele tem leitor de CD. Então eu deixei ele instalado, que eu quero recuperar uns backups aí para mandar para o pessoal da comunidade de recreio. Eu fiquei de convidência de mandar para eles e agora com o leitor de CD. Eu acho que eu encontro todos os animais mega-feras, além das JPEG e das HQs. Fausto questão de mandar para vocês. Beleza? E estou devendo também, estou devendo outras coisas. Mas, né, sabe como é essa correria de vida de pai em tempo integral? Enfim, vamos lá. Sem mais delongas. Já falei demais. Não tenho mais recados. Já ia começar a falar sobre a vida. Opa, mas eu nem compartilhei minha tela. Deixa eu compartilhar minha telinha aqui. Compartilhar a tela. Pronto. Agora sim. Então lá vamos nós. Prospetiva, perspectiva, ilusão de profundidade na representação bidimensional do papel e do desenho. Deixa só a fé que ela larga. Bom, na semana passada eu comecei falando sobre os fundamentos, né? Opa. Comecei falando sobre os fundamentos da perspectiva e tal. E hoje tem três assuntos que eu já falei no comecinho do vídeo, e da aula, que são conceitos fundamentais, né? Que a gente vai usar o tempo inteiro quando estiver fazendo perspectiva. E são eles. O plano pictórico. Ah, bom. Deixa eu anotar os três. Eu já disse. Plano pictórico. A própria linha do horizonte, né? Entender o que é a linha do horizonte. E como que ela se altera, dependendo da posição do observador. E os pontos de fuga. Então, estes três elementos são importantíssimos para o entendimento de perspectiva. E para conseguir representar satisfatoriamente. Deixa eu dar o boas tardes para o meu querido Daniel. É, Daniel. Eu estava falando aqui, não sei se você pegou. Falei com o Daniel que eu conversava na semana passada. Tinha queimado mesmo, queimou o HD. Ainda bem que não foi a placa-mãe, placa de vídeo. Por isso que conseguimos ainda continuar conversando. E, muito bom, recomendo para todo mundo. A backup. Faça backup. Se você trabalha muito no computador, compra um HDzinho externo. Que seja pequeno. Que não seja de um, dois teras. Que seja um HD externo. Que consiga fazer um backup de outros trabalhos. Eu não perdi nada. Perdi. Perdi a aula da semana passada. Eu não tinha salvado aí, né? Eu guardo todas as aulas, né? Semana passada eu perdi. Mas, enfim, dos males do menor. Tem ela gravada aqui no canal. Se você não viu, veja. Então, para mim, não é problema. Recupero fácil as louças. Maravilha. Um livro que eu estou usando... Não é nem que eu estou usando, não. É um dos livros que eu uso ao longo da vida. Ele já tem... Olha, acho que já tem uns 10 anos que eu comprei. Deixa eu ver de quanto ele é. É, tem uns 10 anos que eu comprei ele. Deixa eu pôr aqui, ó. Que é muito bom. Que é Perspective for Comic Book Artists. Do David Chelsier. É fantástico. E na linha do Scott McCloud, ele vai explicando... Deixa eu sair aqui da minha luz, ó. Ele vai explicando Perspectiva usando da narrativa... Da narrativa. Dos recursos todos. Da mídia. Histórias em quadrinhos. Isso é fantástico. E é um livro muito completo. Muito bom. Infelizmente, não tem em português. Tem só em inglês. Mas é bom. Aí você treina o teu inglês, tal. Você, né... Pega um dicionariozinho. E tem uma coisa boa que, como usa da linguagem dos quadrinhos, então você consegue, vendo as imagens, entender. Mas é muito melhor que você leia, né? Aí você tem uma fruição mais completa do livro. Vai lá. Google Tradutor. Não? Né? Quem é estudante, cara? Estudante, quando tá hábito pelo conhecimento, faz o que for necessário. Fica a dica. David Schell's e a perspectiva para artistas de quadrinhos, né? Perspective for comic book artists. Isso. Depois eu deixo no link também. Eu anoto na descrição. Esqueci de fazer isso. Tá bom? Vamos voltar lá. Então, maravilha. E o David Schell's, ele tem... Ih, perguntei... O David Schell's, ele tem vários capítulos. Ele vai abordar os fundamentos. Vai abordar esses três conceitos. Vai abordar um, dois, três, pão de fuga, um, dois, e tal. Muito bom. Recomendo. Tem vários outros livros sobre perspectiva. Muito bons. Tem um espanhol. Eu tenho só um PDF dele. Mas que é fantástico. Fantástico. Como que é? Perspectiva para artistas. Mas eu não lembro o nome do autor. É uma pena. Vou caçar isso pra... Por uma bibliografiazinha na descrição. Que ajuda muito, né? Eu disse sobre o meu processo inicial pra aprender perspectiva. Foi de observação. E é penoso. E os livros, né? Porque eu peguei eram livros de arquitetura. Então, era muito técnico. Aí também era ruim. Então, pegar livros de perspectiva pra artistas facilita a ver. Então, vamos lá. Plano pictórico, cara. Plano pictórico nada mais é do que a primeira coisa que eu me preocupo ao fazer um cenário, uma imagem, uma ilustração, uma história em quadrinhos. Se for na história em quadrinhos, é o requadro. Se for numa ilustração, pode ser tanto o próprio papel, né? Quanto uma delimitação que você faça no papel, né? Você moldurar. Então, o plano pictórico... Vou chamar de PP. Nada mais é do que uma janela imaginária, né? O David Shels, ele fala assim, e é bonito, né? Que o plano pictórico que eu ia pegar aqui, eu até anotei pra ficar bonitinho. A fala dele é ótima, né? É uma janela imaginária por onde se vê a cena. Muito simples. Muito simples de entender, né? Então, eu acho legal pensar o plano pictórico como uma janela imaginária, que é por onde você tá observando a cena. PP. Plano pictórico PP. A linha do horizonte... Ó, aí eu não vou nem falar muito mais do plano pictórico e vou demonstrar aqui nesse primeiro exemplo, né? A linha do horizonte, ela... A linha do horizonte, ela também é conhecida, falei disso na semana passada, como LNO, eu ponho. LNO seria I linha a nível dos olhos. LNO, eu ponho. Dos olhos. Então, vou colocar aqui num lugarzinho e, ó, o meu texto. LNO, eu ponho. A linha... A nível... Dos olhos. Pronto, gente. Pronto. Agora, melhor. Linha a nível dos olhos. Linha a nível dos olhos. Pronto. E, o que que diz isso? O que que quer dizer? Quer dizer que se eu coloco a minha linha do horizonte aqui, eu tô dizendo que o meu leitor, meu observador, os meus olhos, ou a lente da câmera que tá captando esta imagem, que tá recebendo, que tá vendo esta imagem, está nesta altura. e eu posso definir, então, a linha do horizonte, que é a linha a nível dos olhos, é a altura que está o observador. Uma coisa que é importante a gente saber é que a linha do horizonte, ela é fixa. Ela vai estar sempre fixa num ponto. A gente só vai ter uma segunda, uma terceira linha do horizonte quando que a gente chama de... Eu chamo de linhas do horizonte complementares. Complementares. Ou linha do horizonte falsa, que também você vai encontrar, né? Linha do horizonte falsa. Por quê? Porque a gente vai usar elas pra fazer desníveis, tal. Não é o caso agora. É quando a gente tem um plano inclinado, né? Você tem uma rua aqui, a rua tá nesse plano, e aí, de repente, tem uma ladeira. Então, tudo que tiver nessa ladeira, você vai precisar de um outro grupo de pontos de fuga pra representar. E o que tá aqui, você usa um, dois, enfim. Seria este o caso, e a gente vai ver isso mais pra frente. Deixa eu voltar. Então, se eu coloco a linha do horizonte mais no alto, ou coloco a linha do horizonte mais embaixo, eu estou dizendo que ou o meu personagem... Esqueçam agora a ideia das linhas do horizonte falsa, tá bom? Ou o meu personagem tá mais acima nessa cena, vendo a cena, ou ele tá vendo essa cena de baixo. Não sei se vocês lembram, na aula passada eu dei um exemplo... Não é que eu vou dar aqui um outro... Fazer de novo. Perdi aquele desenho, né? Então, ó... É como se eu tivesse um... Uma linha do horizonte alta quando o meu personagem está em pé. Sendo que, na verdade, essa é a mediana, porque a gente enxerga o mundo geralmente em pé. Então, a linha do horizonte, geralmente ali, uma linha do horizonte básica, ela está no meio do enquadramento, do plano pictórico, dessa janela imaginária. E é fácil da gente entender que tem pessoinhas em pé por aqui. Mas, nesse exemplo, vamos dizer que... Ou então, vamos fazer assim, pronto, ó... Resolvi minha vida. Aqui é a linha do horizonte 1. Aqui é a linha do horizonte. Normal, de uma pessoa em pé. E aqui... Opa, lelê! Claro que esse cara aqui é um... Ou é um bailarino, né? Que consegue sentar com a coluna ereta assim. Ou só está estranho mesmo. Deixa eu pôr os bracinhos dele para dentro. Pronto. Então, aí a linha do horizonte está mais embaixo. E ainda se pode colocar em qualquer outra altura, né? Ele pode estar sentado no chão. Olha só. Considerando que isto é o chão. Ele pode estar aqui sentado no chão. Olhando a cena. Então, ó... A linha do horizonte estaria mais baixa. Ou... Esse foi o exemplo que eu dei também na outra aula. Ele pode estar deitado aqui no chão. Olhando para a cena. Então, ó... Essa seria a 1. Essa seria a 2. Quer ver o que eu quero? Então, essa é a 1. Eu vou por esta daqui. É, não. Essa é a 2. E esta outra aqui, ó... Eu vou querer que seja a... Não, a 3, mas a 5. Então, vai ser o 5 ali, ó. Então, dependendo aonde eu coloco a minha linha do horizonte, que é a linha a nível dos olhos, já falei na semana passada também o porquê dessa linha do horizonte, né? Que tem relação total com a nossa visão binocular e os olhos estão dispostos na horizontal. Então, a gente tem essa linha imaginária do horizonte que quando a gente está em espaços abertos, a gente percebe ela melhor ao fundo da imagem, né? Mas ela sempre vai estar presente e sempre vai estar regendo porque o ponto de fuga, que é essa terceira coisa aqui, ele sempre estará em algum lugar nesta linha do horizonte. Mas ele sempre vai estar sobre a linha do horizonte. Ele nunca vai estar aqui ou aqui. Se ele estiver aqui ou aqui, você está dizendo que tem uma linha do horizonte falsa aqui ou uma linha do horizonte falsa aqui. Ele tem que ter razão de ser para você por esses pontos fora da linha do horizonte. Vamos dizer que essa daqui é a que eu vou... Ah, eu tirei o meu pincelzinho que eu não vejo tão... Essa no meio aqui é a que eu vou usar agora neste exemplo. Certo? Sai bichinho, sai da minha água, que eu sei que está com cedo, mas enfim. Então, a linha do horizonte ela varia dependendo qual a altura dos nossos olhos. E ela pode estar... Que também é chamada de... Não sei se vocês já ouviram essa, né? O buraco de minhoca, o olho de minhoca, né? Vista de minhoca. Eu não posso ter vista de minhoca. Quando está bem embaixo. Vista de pássaro. Vista de pássaro. Quando está mais alto. E não tem... Não sei o nome para essa mediana aqui. Mas eu digo para vocês que a gente está mais acostumado a ver o mundo deste ângulo. a menos quando se é criança. Mas a gente em pé, um adulto, um adolescente já, um jovem adulto, vai enxergar o mundo dessa linha mediana aqui, no meio. É o mais tradicional, mais clássico, para a gente pensar. Então, nessas a gente viu o que é o plano pictórico com essa janela imaginária. E eu sempre recomendo para os alunos, seja quando você está fazendo um estudo, quando você está estudando, seja quando você está ilustrando mesmo, defina o enquadramento. Defina o requadro. Defina o plano pictórico. Que é tudo aquilo que o teu olho capta sem que você mexa a cabeça. Trave a cabeça num ponto. Tudo que você está vendo com... E claro, tem coisas que você está na periferia, na visão periférica. Então, você percebe elas, mas não consegue ver detalhes. Então, isso também te dá uma ideia de que esse plano pictórico não é exatamente tudo o que o teu olho está captando. Porque a gente está detalhando nessa imagem. Ele seria uma janela mesmo, um recorte disso, onde a gente percebe muito bem o que está vendo. e, de novo, sem mexer a cabeça. Porque se você está olhando para frente, o ponto de fuga está no lugar. Se você girar a tua cabeça aqui, os pontos de fuga, o o ponto de fuga, os pontos de fuga já estarão em outro lugar. Por quê? Porque você girou a tua cabeça. Até uma dica que eu costumo dar para todo mundo, para perceber um ponto de fuga, você tem que ficar bem no centro da sala, olhando para o meio da parede. Para perceber os dois pontos de fuga, você olha para a quina. Para perceber três pontos de fuga, além de olhar para a lateral, você deve girar sua cabeça também. Além de rotacionar no eixo horizontal, rotacionei o Zenit aqui também. Já vou falar de Zenit e de Nadir. Está bonito esse rosto. Já deu para entender. Ele está olhando, então, para cima. Aqui a gente vai ver, entre aspas, um ponto de fuga. Aqui a gente vai ver dois pontos de fuga. Aqui três pontos de fuga. Por que, entre aspas? Porque não existe vista com um único ponto de fuga. A gente vai ver, e vou falar disso mais para frente. Mas, para o nosso entendimento, um ponto de fuga, e para o desenho mesmo, para quem fala de história em quadrinhos, ilustração e animação, o uso da perspectiva com um ponto de fuga é fundamental. Porque é o que dá mais estabilidade, calmaria, relaxamento, até na imagem, que vocês vão perceber ao longo das aulas, do avançar da representação com pontos de fuga. Então, maravilha. Então, falei sobre a linha do horizonte. Uma coisa que é importante a gente entender é que, assim, se a linha do horizonte... Se a linha do horizonte... é esta linha... é a linha do horizonte... é esta linha também imaginária, porque é uma linha imaginária... que está relacionada com a altura dos nossos olhos, ou da câmera que está filmando, que está captando aquela imagem. Então, uma coisa que é importantíssima para a gente entender. se você for desenhar o observador... eu vou falar disso mais para frente com mais calmaria. Se você for desenhar o teu observador ao longo de toda a profundidade do campo visual, do plano pictórico, sempre a linha do horizonte estará na linha dos olhos do teu observador. Guardem essa informação que ela é muito importante para a gente colocar personagens no cenário. Isso quer dizer... Vou pôr mais bem lá no fundo. Que a linha do horizonte não é... Não, não é. A linha do horizonte não é... Não, não é. Eu falei que não é, né? Vamos dizer que sou eu ali. Vamos fazer com mais propriedade. Tem zoom, né, Cris? Usa o zoom, ó. Corpinho, perninho, pezinho. Pronto. Está muito longe. E vamos dizer... Está lá... Muito longe mesmo. Perceba um detalhe muito importante. Então, duas coisas muito importantes aqui. Primeiro, a linha do horizonte sempre vai estar relacionada com a altura do teu observador, teu personagem... Teu personagem, aí. Esse sominho ficou esticadão, hein? Se eu definir que a linha do horizonte está na altura do meu personagem em pé, essa é uma informação que eu vou levar para toda a ilustração. Eu não vou mudar. Ah, em alguma parte do cenário, não. É como se ele estivesse... Não, não dá. Ele sempre vai estar em pé. Se tiver outras linhas do horizonte, são as linhas do horizonte falsas ou complementares. Beleza. Com essa informação, a gente vai saber que qualquer ponto de fuga, seja um ponto de fuga, seja dois pontos de fuga, a gente... Três, quatro, quinhentos pontos de fuga aqui na linha do horizonte sempre estará na linha do horizonte. E isso daqui também nos dá uma outra informação importante, que é a seguinte. A linha do horizonte não é a linha do chão. Onde está o chão do meu amigo lá no fundo? Se fosse aqui, tocando o chão, tocando o chão, tocando o chão, tocando o chão. Mas então... Porque é um erro... Eu digo isso porque é um erro muito comum que eu vejo em desenho de iniciantes, que é usar a linha do horizonte como se ela fosse a linha do chão. Muito lá longe. É claro que muito lá longe ela vai se aproximar muito. Mas ela nunca vai encostar a linha do chão, nunca vai encostar a linha do horizonte. A menos que teus olhos estejam cravados aqui no chão, enfincados aqui no chão. Ups, parece que está bom, né? Tem que ser para baixo. Pronto. Entendeu? Beleza? Então, sempre você deixa uma distância do chão com a linha do horizonte. Sempre deixa uma distância, tá bom? Maravilha. Então, aqui, se o chão... Lá, 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 lá... Vamos dizer que não. O chão tem uma parede aqui próxima, né? Onde está o meu personagem aqui nesse caso? O personagem está voando na cena, está em cima de uma cadeira, ele está lá no alto. Mas, ó... Então, o meu personagem... Vamos dizer que o meu personagem está aqui, ó. Está num bancão grandão. E o chão está aqui, o chão dele. Nesta altura. Mas, se ele estiver menorzinho lá no fundo, o pé dele, pegando pelo coisa, pelo banco, né? Cadê? Isso. Vamos fazer isso daqui, ó. Achar onde está o ponto de fogo. O ponto de fogo está por aqui. Olha lá. Pronto. Olha lá. E se ele estiver mais ainda lá no fundo, ó, o banquinho está aqui, ele está aqui, tá, tá, tá. Só que ele não precisa dele no banquinho, tá? Isso aqui é só para nos dizer. E só para a gente saber que, ó, onde vai estar o chão. O chão vai estar daí um pouco mais distante do que, neste caso, o chão lá. Ele aqui é bem longe. Olha lá, bem longe. A gente tem que entender essa distância do chão para a linha do horizonte. Isso é muito interessante. Então, ó, se ele está aqui em pé, uma pessoinha aqui, ó, estaria aqui. Não é? Uma pessoa no plano dele. Deste primeiro. Beleza? Então, linha do chão. E mesmo que eu esteja agachado como isso aqui, ó, existe, já deu para entender, né? Existe uma distância entre a linha do horizonte e o chão. Então, ainda que os olhos dele estivessem aqui, ó, bem colados no chão, existiria uma distância. Beleza? Beleza. Antes de eu falar daqui de uso de personagens e tal, mais algumas coisas sobre pontos de fuga. Então, ó, como vocês perceberam aqui, ó, eu já pus aqui, ó, um PF, um prato feito, que não é? Um ponto de fuga, um ponto de fuga e um ponto de fuga. Ah, Cris, eu tenho que pôr o ponto de fuga exatamente no meio? Não. Mas você pode. Se você coloca o ponto de fuga no meio, você está dizendo que naquele cenário o teu observador, aqui visto de cima, ó, ele está bem no meio. Certo? Agora, se você coloca ele aqui, está dizendo que o teu observador está mais no canto dessa sala. Se você coloca ele aqui, está dizendo que o teu observador está no outro canto da sala. Entendeu? Então, você pode estar mais perto de uma parede, mais perto da parede ou no centro. Mas você pode pôr aqui, ó, em qualquer, qualquer parte. Certo? É claro, tem alguns limites, blá, 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 mas, de regra, para começar os estudos, você pode pôr em qualquer lugar aqui, contanto que esteja sobre, sobre, na linha do horizonte, em cima da linha do horizonte. Beleza? E os pontos de fuga, eles que nos trazem as linhas de fuga, que são todas essas diagonais, como eu já falei em outras ocasiões, isto daqui, ó, é só um quadrado, ou um retângulo, vai, porque quadrado ele não é. Isto aqui é só um quadrado, não tem profundidade. Quando eu ligo suas arestas, ao ponto de fuga, eu começo a criar a sensação de profundidade no meu cubo. E, quando eu dou um corte, né, porque se eu deixar este cubo aqui, ele está indo lá para o infinito, é um cubo imenso. Para que ele seja mesmo um cubo, eu preciso definir aqui o chão dele em algum lugar. se eu definir que o chão dele aqui embaixo, a base dele é esta, ó. Aqui, ó. Vamos fazer isso. Pronto. Vamos fazer chegar. Se eu definir que esta aqui é a base dele, ele não é, ele é um paralelepípedo, né, é algo mais, ó, olha como ele está compridão. Para que ele seja um cubo, é bom, de bom tom, ó, que eu feche ele aqui antes. Olha lá, pronto, ó. Vai virar um cubo. Então, o ponto de fuga, ele é aquele ponto que fica sobre a linha do horizonte, para onde todas as diagonais de fuga vão em direção. Convergem para aquele ponto. e isso vai nos dar a sensação de profundidade. Olha só, uma coisa muito boba, né, esse é um exemplo bem, bem, bem bobinho, mas que é interessante. Nosso personagem está aqui de frente, né, em pé no cenário. E ele tem uma caixa. Deixa eu fazer uma caixa bonitinha aqui, ó. e ele tem uma caixa bem na frente dele, um cubo vai ser. Eu vou pegar vários cubos do mesmo tamanho e tal. Ele vai ter um cubo aqui abaixo, dele. Esses cubos estão todos voando, tá? E vai ter um cubo acima dele. E isso fica assim, é uma coisa boba da gente perceber, eu acho boba, mas que faz uma diferença na hora da gente compreender, imaginar qual que é a representação que a gente está fazendo, né, da nossa cena, que é o seguinte, se este cubo está abaixo da... Nossa, e nem foi intencional jogar aqui o cubo, quer ver, deixa eu tirar para não ter esse erro, pronto, essa dubiedade. Pronto, aqui, vou até por um outro aqui, assim. Tá bom, já. Então, assim, estou aqui vendo essa cena, nesta cena tem esses quatro cubos flutuantes, o cubo que está logo abaixo dos meus olhos, ó, eu vou enxergar o tampo dele, a parte de cima dele, e eu sei que daí que ele é um cubo e não um sólido que se vai até o infinito, definindo aqui um limite, uma delimitação da largura dele. Tem uma coisa que é muito importante aqui, que é assim, a experiência pregressa, né, e você também ser um, eu brinco, né, que desenhista é tudo meio cientista, ser tudo meio cientista, né, que está ali fazendo testes no seu laboratório para encher, para conseguir os melhores resultados. Então, é uma coisa muito boa, pegue formas, recorte, quadrado, retângulo, legal, deixa eu ser mais claro na minha explanação, pode ser melhor. minha cadeira está baixando aqui, cara, é, cara, é, não vou ter um quadradinho bonitinho aqui para mostrar, meu Deus, não vou ter que dó, que dó de mim, que dó de mim, o que eu ia te mostrar para você, recorte em quadrados, retângulos, e coloque eles em profundidade em relação aos teus olhos, né, você está com essa forma quadrada aqui, coloca ele em profundidade para você perceber qual a relação, qual a distância desta linha dele para esta linha aqui, à medida que você vai inclinando mais essa folhinha, de preferência um cartãozinho, pega um cartão, recorte um quadrado, e recorte um retângulo para você perceber a diferença que vai ter, ainda que pouca, e depender, claro, da inclinação que você deu, mas a diferença que vai ter entre as duas formas e a relação da distância, da linha final e da linha inicial. Por que que o tio Cris está falando isso? Porque é comum os alunos nas primeiras aulas, primeiros testes, primeiros exercícios, fazermos uns cubos que, na verdade, não sejam cubos, sejam retângulos, tá? Paralelepípedos, né? Certo? Certo. Experiência pregresso. Pega dado, olha para o dado, olhe para o mundo, meus queridos, olhe para o mundo, olhe para o mundo, observe. Esse barulho, eu estou toda hora tendo que erguer aqui minha cadeira, que eu não sei porquê, tem hora que ela resolve ficar baixando. Maravilha. Então, olha só, se o cubo está abaixo da vista do meu personagem, a gente está vendo o tampo do cubo. Este cubo aqui, como ele está exatamente na altura, você vê, a parte de cima dele está acima dos nossos olhos, a parte de baixo está abaixo dos nossos olhos, a lateral está depois do nosso... A gente só vê esse quadradão mesmo. Mas vale super definido. Aí fica uma dica para um ponto de fuga, você chega nessa diagonal com uma linha vertical, paralela, você já definiu... Então, se esse cubo estivesse aberto, se fosse um nicho na parede, sabe? Um quadro, não sei um quadro não, porque eu quero volume, né? Então, deixa eu pôr isso aqui, pôr uma sombrite aqui, para não termos dúvidas do que estou fazendo. Beleza? Então, uma caixa vazada, aberta. Se ela fosse fechada, a gente só ia ver o quadrado mesmo. Já esta outra aqui, este cubo que está... Então, neste cubo que está na direção dos nossos olhos, bem no meio da nossa linha de horizonte, a gente percebe, a parte de baixo, no caso, internamente, a gente percebe do tampo e da base. Se ele fosse aberto, se ele pudesse transparente. E este cubo flutuante que está ali no alto, a gente vai ver, então, a linha da base dele. Aqui a gente faz aquele coxambro, né? Porque perspectivas também é uma... Dicas úteis. Régua, tá? Usa régua e se preocupa com as linhas e colocar elas saindo mesmo do ponto de fuga. Porque se você puxa um ponto de fuga daqui, o outro daqui, o outro daqui, o outro daqui, o outro daqui, é que as linhas, elas nunca vão se encontrar essas aqui, tá? Como eu fiz alguma ótima, você percebe aqui, alguma besteirinha que saiu do ângulo, então, por isso que deu aquele... Então, ó. Quando este cubo está acima dos nossos olhos, eu vou enxergar e aqui ele está à direita, perceba, aqui ele está à minha direita, aqui ele está à minha esquerda. Então, veja-se lá, veja-se lá. Ah, crise, larga a mão, cara. Isso é muito óbvio, é óbvio, cara. Mas até eu já me equivoquei, até eu, nossa, eu fosse um super mega desenhista, mas é que eu sou o cara que está querendo dar uma aula, né? Então, você tem que saber de algumas coisas. Mas, enfim, eu já me confundi algumas vezes por não encarar, sei lá, vou objetar onde? Ah, está exatamente no meio dos meus olhos. Ah, está abaixo. Ah, está acima. Então, o que eu vou ver desse objeto? Se aqui todos eles fossem vazados, eu veria isso daqui, veria isso daqui, entendeu? Aí, com esse exemplo que ele é bobinho, digo, ele é óbvio, ele é simples, mas dá para a gente testar como que a gente representa, né, e como que a gente consegue representar a profundidade com um ponto de fuga com um ponto de fuga usando de linhas verticais paralelas, linhas diagonais que são convergentes a um ponto de fuga e linhas horizontais paralelas. Beleza? Como eu quis fazer um cubo, eu segurei a mão e não fiz tão compridão aqui, ó. Imagina, se eu faço isso daqui, ó. Ó. E ainda mais em relação ao nosso cubo inicial, deixa eu pôr direitinho, deixa eu pôr direitinho, vamos fazer uma vez só, Cris, vamos. Ó, se eu faço isso, aqui fica demais, eu não queria tanto se eu faço isso. Ah, Cris, isso não é um cubo também? Ele é uma forma cubular, mas para mim, se a gente for pensar, e eu não estou definindo, isso aqui não é chão, tá? Ah, essa aqui é aquela linha do horizonte que o personagem veste lá embaixo, tá? Mas só da gente comparar essas duas formas, a gente percebe que esta aqui, ó, é super compridona, enquanto que esta daqui é mais curta. Vocês concordam? Vocês discordam? Não digam aí no chat, conversem comigo, eu estou tão sozinhos. Mentira. Bom, agora eu estou, as esposas e os filhos foram dar uma voltinha, fazendo barulho aqui e tal. Crianças, né? Crianças sempre gritam. Normal. Maravilha. Então, aqui já traz várias questões, o Pelinaldo, boas tardes. Crisulo Guimarães Rosa. É, né? Criando sempre os neologismos, adoro neologismos. Quer criar uma palavra nova, né? Quem não soube. Guimarães Rosa faz isso, a primazia. Então, nesta, neste, ô, volte ali, rapaz. Aqui, ó. Neste primeiro exemplo, a gente já consegue abordar essas três questões que são fundamentais para a gente de uma maneira simples, conseguindo um exercício solto e simples. E que a gente já pode se ater a essas informações. A linha do horizonte sempre será, então, essa linha altura dos olhos do observador, não necessariamente do personagem. Vamos dizer que eu quero uma parede aqui. Ah, quão fundo eu quero essa parede? Primeiro, ó, eu tenho um objeto aqui. Ah, eu quero essa parede aqui. Depois desse objeto, ó, posso pôr. se eu colocar uma parede aqui, eu tô fincando o objeto no meio, né? Então, a parede pode até ser bem errente ao objeto ali, não tem problema. Certo? Ó. Então, uma dica que eu sempre dou pro pessoal ao fazer um ponto de fuga é você saber se você tá fazendo uma cena interna ou uma cena externa. Se for uma cena externa, eu vou puxar uma régua pra mim pra facilitar a minha vida. Se for uma cena externa, é uma coisa, se for uma cena interna, opa, lelê, é outra coisa. Então, se eu quero fazer que isso aqui é um cenário, só pra gente delimitar a cena, eu vou, primeiro, eu sempre vou atrás dessas linhas que são paralelas, ó. Verticais, sempre, com um ponto de fuga, sempre serão paralelas. as horizontais sempre serão paralelas. Assim, eu defini uma parede lá no fundo. E, pelo ponto de fuga, eu acho as quinas, as diagonais de fuga que trazem o chão e o teto. Deixa eu puxar aqui minha réguinha de novo. quem tiver curioso aqui é um path, tá? P, você vem aqui, demarcador, não forma, demarcador, e você usa como régua, você pica lá no ponto de fuga. Pra vocês saberem, na real, sempre que eu faço perspectiva aqui no Photoshop, eu uso isso, ó. Então, eu ponho dois pontinhos ali e vou mexer nessa régua pra desenhar o que eu quiser. Né? Ah, quero fazer um chão aqui. Pronto, eu quero fazer um retângulo ali no chão. Ah, quero projetar. Subo ele pra altura, sei lá. Que objeto que é? Não sei. Aí, ó. Então, as linhas de fuga, essas diagonais de fuga, elas sempre vão em direção ao ponto de fuga. As verticais sempre serão paralelas, ó. E as horizontais sempre serão paralelas. Pronto, fiz mais uma caixa aqui. Se eu quiser achar o meio, lembra dessa dica, ó? O centro visual da imagem? Olha lá. Aí, eu achei o centro visual. Isso aqui vai nos ajudar a vida inteira de perspectiva. Ó, o centro visual. Achei o centro visual. Ah, Cris, eu preciso fazer isso pra toda e qualquer caixa que eu fizer? Não. Mas pode? Pode. Ó. Então, aqui já vem dicas que são muito importantes pra gente. Ó, isso aqui já parece um cenário. Um cenário maluco. Tem objetos voando. Se bem que os objetos já podem não estar mais voando, mas tudo colado nas paredes aqui, né? Mas, enfim, aqui a gente já percebe, então, o plano pictórico que eu recomendo que a gente sempre faça. Aqui é a folha, uma folha A4, tá? Folha. Vamos dizer que seja uma folha A4. Então, eu defino esse requadro. Eu chamo isso aqui também, ó, de requadro. Eu já falei disso, mas vou deixar anotado. Ou enquadramento. que é o plano pictórico, essa janela imaginária pra onde a gente vê a cena. Aí, estabeleço a linha do horizonte. Estabeleci a linha do horizonte, eu já posso pontuar onde eu quero o meu ponto de fuga. Estabeleci a linha do horizonte pensando, ah, em que altura está o meu personagem? Tipo, ah, ele está em pé nesta cena. Então, se o meu personagem estivesse aqui nesta sala, ó, os olhos dele estão aqui, o tronco dele está aqui, a cintura dele está aqui, o joelho dele está aqui, a canela dele está aqui, e o pé dele está aqui. E o braço dele está aqui, o cotovelo está aqui. Ô, mas por que você está falando disso? Aham! Por quê? Porque o ser humano é a nossa base pra desenhar um monte de coisas. Por exemplo, é sabido que uma cadeira tem que ficar à altura do nosso joelho. É sabido que uma mesa normalmente fica à altura do nosso quadril. É sabido que uma porta, vai dependendo da tua altura, eu tenho 1,75m, as portas têm geralmente 2,20m. Então, 45cm acima é uma linha pra porta, pra janela. e eu faço sempre isso, eu desenho meu bonequinho na quina, eu venho na quina e falo, aqui é a cabeça dele, aqui está a caixa torácica, aqui está o quadril, aqui está o joelho, aqui está o pé. E com essa base, eu posso fazer o seguinte, vamos ver, isso aqui que eu fiz é uma mesa. isso está na altura do meu quadril e isso pode muito bem ser uma mesa no meu escritório. Se eu quero fazer uma cadeira, eu vi que a cadeira fica aqui na altura do joelho e aqui no fim do quadril. Transpõe essa linha lá, transpõe essa linha lá, eu posso achar minha cadeira primeiro aqui, essa cadeira vai estar pra dentro da mesa que eu sou ousado. Então, achei aqui minha cadeira na parede, aí eu projeto, cadê a minha reguinha? Aí eu projeto, vou fazer com outra cor, porque agora começou a ficar complicado, né? Vamos ver se essa cor é aqui, aí eu projeto, eu quero a minha cadeira aonde? Eu quero a minha cadeira aqui, duas linhas horizontais paralelas. Opa! Pronto! Peguei aqui pelo finzinho, puxei a cadeira no chão. Eu sempre trabalho com essa ideia de projeção e eu busco alguns lugares de apoio, vocês viram? Eu desenhei a cadeira na parede, por quê? Porque só com linhas verticais paralelas e horizontais paralelas eu desenho ela. Achei a altura, achei tudo. Aí eu vou e acho o encontro do cenário aonde eu quero pôr essa minha cadeira. Então, pra eu definir agora a altura dela aqui, pra cima vertical, outra vertical. Deixa eu dar um zoom, pode ficar melhor pra ver, né? Achei aqui, então, a altura dessa cadeira embaixo da minha mesa. Olha os pezinhos da cadeira. E aí, vou subir aqui a altura dela. A altura dela está aqui. Aqui é a altura dela. chegou nessa linha, parou. Chegou nessa linha, parou. Pronto. Tem uma cadeira ali desenhada no meu cenário. Ai, Cris, eu não estou entendendo nada, não estou vendo nada. Carma lá, que você já vai entender tudo, 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 tudo. O que mais? Ah, eu posso dizer que é uma estante, tal, enfim, né? Acho que deu pra entender. Ele não está dizendo que tem dificuldade de ficar essa aprofundada nos desenhos em perspectiva. a profundidade que você diz é delimitar, né? Onde termina o objeto. Eu, pelo menos, eu tive muita dificuldade de conseguir definir, mais ou menos, e não fazer uma mesa que é da Santa Ceia imensa, e sim uma mesa, né, aparentemente normal. Como é uma mesa pra seis lugares? E se for uma mesa pra quatro lugares, tem que ser mais curto e tal. Eu apanhei muito pra pegar essa manha, né, de manter a profundidade. Mas aí vem essa dica que é muito boa. Eu fiz muito isso e volta e meia me pega fazendo o que é recorta... É que faz tempo que eu não mando aula presencial, então eu não... E eu geralmente deixo com os alunos eu não tenho nenhum aqui. Mas recorte formas, quadrado, retângulo, ciclo e elipse e vai colocando pra você... Quer ver, tipo, o meu rosto aqui, a minha cara larga, isso ajuda muito, ó. É assim, né, quer ver, deixa eu pegar o meu caderno aqui, Caderno retângulo. Então, quando a gente tá pondo ele, ó, em profundidade, ele vai se comportar, ó, de um jeito, dependendo de estar a altura, porque a linha do horizonte vai estar aqui na minha câmera, onde tá a minha câmera, ó, aqui, ó. Essa é a altura que tá a câmera do meu computador. Então, por isso a gente tá vendo a lateral do caderno. A medida que vem indo pra baixo, a gente vai vendo o tampo, ó, e a medida que ele vai abaixando mais, abaixando mais, a gente vê mais do tampo, mais do tampo. Mas não é isto daqui que eu tô vendo, que é uma outra inclinação. Ó, o caderno tá inclinado aqui. Eu tava pro caderno assim. Então, também tem esse detalhe. Aí, entra os pontos de fuga falsos. Se ele tiver assim, ou se ele tiver assim. É que daí aqui não vai dar pra ver, né? Mas aí você recorta formas e percebe. Você vai olhando e vai estabelecendo a relação. Vai entendendo, ah, esse objeto, ele tá mais próximo do meu olho ou tá mais distante. Então, você pega o próprio objeto e faz essa percepção pra você mesmo. se eu virar ele aqui, é uma outra percepção. Ó, crise. Isso parece loucura. Sim, cara. Parece loucura isso da perspectiva a olho nu. E aí, uma das dicas boas é você ir ampliando o teu repertório, né? Você, opa, deixa eu voltar aqui de aula, no caderno que eu fechei, né? Você ir ampliando o teu arquivo. o teu arquivo mental mesmo, né? Eu brinco, que é o teu HD, né? O teu banco de memórias, né? Então, quando você começa a observar com a cuidade, isso com mais cuidado pra você tentar guardar essa informação na cabeça, você consegue ir guardando coisas. Tem uma dica fantástica também, só que ela ela é muito boa, mas é um pouquinho chato pra executar, mas eu vou acabar mostrando pra vocês hoje na próxima etapa aqui. Certo? Então, isso daqui foi uma base pra gente falar do plano pictórico, reenquadro, enquadramento, essa janela imaginária. Aí, a gente pode poder abordar essa ideia da linha do horizonte, ó. Então, a gente sabe já que o nosso personagem a gente tivesse lá no fundo da parede, esse seria o tamanho dele, essa é a proporção dele. Se eu quiser fazer um personagem, já vai ficar a dica aí, ó, mais próximo aqui, num plano mais à frente, basta que eu coloque a linha do olho dele sobre a linha do horizonte, e aí eu trago ele aqui. No caso, eu tô fazendo de perfil, sei lá por que, ele podia estar em qualquer posição, mas, ó, tá entrando em cena aqui, então, pronto. se fosse ainda mais próximo aqui, ó, coloco a linha do olho aqui, eu já adiantando, porque vocês sabem, vocês sabem que eu não guardo conhecimento, porque quem guarda conhecimento são os livros que tem que ser abertos, e nós lemos ele para adquirir seu conhecimento. O ser humano tem por obrigação difundir o conhecimento. Isso disse velho, casada. Vamos difundir o conhecimento. Então, ó, se tivesse um personagem mais em primeiro plano aqui, era por aqui que ele estaria, se todos tiverem o mesmo tamanho. Se for um personagem com tamanhos distintos, e as pessoas têm tamanhos distintos, isso muda. Mas, a gente pode ter como base, ah, mas o Joãozinho, ele tem uma cabeça a menos que o Ricardo. Então, o Joãozinho, ele é dessa altura aqui. Legal. Então, ah, põe aqui, ó, é uma cabeça a menos, pega esse tamanho, pega esse tamanho, o Joãozinho estaria aqui, ó. Bom, Ricardo, você está entendendo essa perspectiva toda que o tio Pri está falando? Claro que estou, rapaz, estou prestando atenção aqui avidamente. Beleza? Beleza. Mas eu vou falar disso com mais calma mais pra frente, tá bom? hoje é foco em um ponto de fuga. Então, beleza, vimos que a linha do horizonte então tem relação com esse observador que ele está em pé e isso vai definir pra gente muita coisa. Vimos também que o ponto de fuga ele é imprescindível e pra onde as linhas de fuga todas convergem. Vimos também que é importante a gente se ater a esta, qual que vai ser o tamanho desta linha em profundidade pra que a gente consiga representar os objetos tal qual a gente quer representar esses objetos. Vimos também que se a gente disser que é um ponto, não vimos, mas vou falar agora, se a gente disser que é um ponto de fuga, então todo o cenário está alinhado a esse ponto de fuga a menos que os objetos estejam desalinhados. Mas isso eu vou falar mais ao final da aula. vamos dizer que todos os objetos estão alinhados, por exemplo, a planta baixa que a gente está vendo seria isso, planta baixa pra quem não está ligado, linguagem de arquiteto, planta de uma casa, escritório, o que quer que seja. Então, temos esse objeto comprido aqui no fundo, temos esse outro objeto mais quadrado aqui, tem esse outro objeto que ele está quase encostando nesse, o bobeiro está encostando? Vamos ver se está encostando. não está, está quase encostando ali, aqui, olha, então a gente tem um outro objeto que está por aqui, tem que fazer menorzinho ali, no alto, vou fazer só os que estão no chão, tá bom? Tem esse outro objeto aqui, então a gente sabe que ele está bem por aqui, falta a caixa, tem essa outra caixa que está mais escura, mais distante, vamos ver onde ela está, é, está quase no fim desde aqui, nessa caixa aqui, e aqui vamos meter onde ela vai, olha só que legal, beleza, planta baixa, agora, vocês percebam que aqui nessa planta baixa, mesmo que está feito tosco, mas vertical, 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 tudo paralelo, horizontal, 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 paralelo, se a planta baixa desse cenário fosse isto daqui, ó, tipo, nada está, só este objeto está alinhado com o chão, mas este objeto não está alinhado nem com este objeto e nem com este objeto, aí precisaríamos de novos grupos de pontos de fuga para cada objeto desalinhado, a gente vai ver isso no final da aula, tá bom? Vamos continuar, então a gente viu que um ponto de fuga, um ponto de fuga, fica aí, pronto, a gente viu que com um ponto de fuga, as linhas verticais sempre serão paralelas, as horizontais sempre serão paralelas, e as diagonais vão em direção a um ponto de fuga, ó, todas elas estão indo para o mesmo ponto de fuga, pensando que os objetos estão alinhados, então isso é muito bom e fica muito mais fácil para a gente entender e representar. Outra coisa que eu falei aqui que é importante e interessante é você, no caso, estava sem a parede no início, a partir do momento que eu pus essa parede aqui, é... a partir do momento que eu pus a parede aqui, aconteceu o quê? Eu estabeleci um campo visual e uma profundidade de cena, eu coloquei essa parede, isso aqui não é uma janela, é um lixo, alguma outra coisa, então esse é o meu delimitador, então é importante depois que eu tenho essa parede do fundo, eu colocar lá o meu hominho, o meu observador, o meu personagem referência, porque é a partir dele que eu vou tirar a referência para fazer tudo, ó, quero pôr uma porta aqui ou uma janela nesta parede, ó, eu sei por experiência pegressa que as portas e as as janelas, aliás, a altura delas, grande maioria dos casos é alinhada com a altura da porta e sei, pelo menos aqui na minha casa, as minhas janelas vêm até o final do meu quadril, então, ó, eu tenho esta altura na vertical, puxo linhas do horizonte, ó, então, eu sei que em qualquer região por aqui eu posso pôr a minha janela, se eu quiser uma janela nesta cena, deixa eu pegar uma outra cor ali, ó, e se eu quisesse uma porta, tá fora do meu enquadramento, não estou vendo, beleza, eu vou limpar essa balbúrdia toda, tá bom, mas o que que eu quero que vocês guardem neste momento, o que pertence estabelecer a linha do, um requadro, um plano pictórico, a linha do horizonte, que você define se ela está no alto, se ela está embaixo, e depois coloca o ponto de fuga, entendendo se os objetos estão alinhados ou não, vocês percebam que somos nós que definimos tudo, você que define que o personagem está em pé, não está sentado, você que define que essa é a profundidade do chão, você que define a altura, você define tudo, você é um deus nesse universo, você é o criador máximo e toma todas as decisões, isso é muito legal de desenhar, para mim, uma última coisa nessa imagem balburdiosa, balburdiesca, é o seguinte, a gente tem que se ater que na perspectiva somente e só quando eu encontro linhas horizontais ou verticais, eu posso vir aqui com uma régua e segmentar essa forma, o Tio Cris está mostrando de novo o que já mostrou na semana passada, como segmentar formas, como achar o centro visual, o meio, esse, nas linhas, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para a gente, nas linhas que são horizontais e verticais, essas distâncias, se eu fiz tudo certinho, essas distâncias são iguais, vamos dizer que aqui tem uma unidade, aqui é duas, aqui é três, aqui é quatro, um, dois, três, quatro centímetros, e aí eu posso dizer que aqui como é um quadradinho, é um, dois, três, um, dois, três e quatro, isso eu posso fazer, mas eu não posso de jeito algum pegar essa forma aqui e dividir em espaços iguais, por quê? Justamente por isso que eu mostrei aqui na frente, para eu segmentar e dividir e achar a medida das coisas, eu acho centro visual, deixa eu pegar minha régua, cadê você, régua? Eu acho centro visual, a partir do momento que eu achei o centro visual eu demarco, olha lá, então eu já dividi essa área em duas partes, achei o meio, se eu precisar dividir de novo, ó, então eu virei aqui, olha só, aqui está muito pequeno, né, e agora aqui, e percebam, ó, que eu consegui dividi-lo em 16 partes, né, quatro na altura, quatro na largura, mas usando deste recurso, diagonais, para encontrar o centro visual, encontrou, traça vertical, no caso aqui, traça em direção ao ponto de fuga, ó, sempre vai, opa, Cris, aqui você fez ganhar, hein, safadão, mostrando tudo errado para os aluninhos aí, ó, safado, entendeu? Maravilha, essa é a última informação que ele ia dar, você nunca pode pegar aqui essa, simplesmente pegar uma diagonal e falar, ah, se eu dividir com espaços iguais, está valendo, não, você está dizendo que isso aqui é uma distância, isso aqui é uma outra distância bem maior do que essa, essa muito maior do que aquela, tá, porque, ó, em teoria, se eu quiser segmentar uma parte qualquer aqui, ó, essa distância não é igual a esta, esse aqui é um pouco menor do que este, ó, aí vou achar aqui, ó, o meio aqui de novo, aí sim, então se eu quiser segmentar uma linha diagonal, eu devo achar primeiro uma área para que eu possa aplicar minhas segmentações, achar o centro visual e seguir fazendo a divisão das partes, tal, isso aí vai ser importante para o nosso próximo assunto, deixa eu salvar já, né, foi por isso que eu perdi a aula passada, não dei um save durante a aula, se eu tivesse dado não tinha perdido a aula, a lousa. Maravilha. Agora, tem uma informação que também é importante para a gente guardar, né, já que eu falei da linha do horizonte, quando a gente está, vamos dizer que a gente esteja olhando totalmente para cima, vamos fazer o seguinte, e aí fica a dica também para quem gosta e quer fazer digital, ó, como que o tio Cris faz, o tio Cris faz isto, estabelecer aqui, estabelecer aqui, ou aqui, bem, aqui, ó, como de ser, como de ver, do pico, como de ser, como de ver, como de ser, pronto, fiz isso daqui, replico ele em cima, e aí vocês já vão ver uma dica que é uma coisa que eu uso muito, que é a grade de perspectiva, mesmo que ainda nem saiba o que eu vou desenhar, eu costumo puxar, depois que eu escolhi aonde que está a linha do horizonte, aonde que está o ponto de fuga, eu crio uma gradezinha, que é essa grade que eu estou criando, deixando com o path, no caso do Photoshop, deixando o centro como meu ponto de fuga, e aí eu consigo criar com liberdade, até para fazer desenho solto mesmo, que eu digo para vocês, crianças, e não crianças, está começando a sua perspectiva, usa a régua, meu bem, usa a régua, a régua é tua amiga, a régua é minha amiga, sim, a régua é tua amiga, bom, então vou usar, isto, obrigado, Mickey, pode voltar dizendo, vamos, aí aqui no caso do Photoshop, eu faço isso também algumas vezes, eu pego esses meus pathzinhos e uso eles como como régua, né, eu tiro do lugar que estava, se tipo, ah, eu quero alterar alguma coisinha, tal, está a meu bel prazer, Cris, o que você está fazendo aí, véi, ó, já consegue ver, já consegue ver, não, legal, e agora, eu estou embaixo, esse prédio não devia estar aqui, né, né, então vamos tirar, já que você não devia estar aqui, você vai sair daqui, vai virar outra coisa, ó, um ponto de fuga, então percebam que para um ponto de fuga, todas as horizontais, todas as horizontais são paralelas, todas as verticais são paralelas, e todas as diagonais deste meu, desses meus prédios alinhados, vão em direção ao ponto de fuga, então percebam que a primeira coisa que eu fiz foi estabelecer o meu plano pictórico, a segunda coisa que eu fiz foi a linha do horizonte, que aqui eu já vou dar o nome para ela, tá, essa é a linha Zenit, este ponto de fuga aqui, ó, que está lá no x, lá no infinito, é a linha Zenit, então a linha Zenit, ó, ela, a priori, ela seria uma linha vertical, é que aqui eu estou olhando exatamente para cima, então, né, mas quando a gente usa três pontos de fuga, a gente usa a linha Zenit, que é essa linha lá em cima, ou o ponto de fuga Zenit, ó, a primeira dele, que a gente puxa todas e sempre todas as diagonais de fuga dos objetos que estão alinhados, todos eles estão alinhados, é, olha lá, nessa linha, nesse ponto de fuga Zenit, certo? Que eu nem vou continuar os prédinhos, mas se eu quisesse continuar, né, para dar algum detalhamento, alguma graça, é, eu poderia colocar aqui umas linhasinhas de, da, as janelas, né, Cris, você não está puxando o elevador de fuga, estou indo mais ou menos, meu querido, estou indo mais ou menos, eu não quero ir mais ou menos, eu quero ir certinho, tá bom, então a gente faz, mas já deu para entender o que são prédios, né, certinho, Cris, tá bom, meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá, vamos lá, então pega daqui, ó, vou colocar o número de janelas, que seja um múltiplo de quatro janelas, tal, porque, ah, porque facilita a vida, ó, pega daqui, puxa para cá, pega daqui, puxa para cá, achei aqui, ó, pronto, deixa eu ver uma dica muito boa para vocês também, ó, ó, agora o tio Cris vai dar uma dica muito boa, o tio Cris falou que você pode pegar a linha horizontal, e dividir ela em segmentos iguais, não falou? Olha lá, o tio Cris, o tio Cris vai pegar este segmento aqui e vai drupicá-lo ad infinitamente, vou dar horizontal, horizontal, então, olha lá, vou dividir, porque eu disse que você pode fazer, opa, você pode fazer isso, o que eu fiz aqui, meu Deus, vê, hum, o que você fez, Crisudinho, o que aconteceu com o meu, cadê minhas camadas, vamos perceber, vamos ver, vamos ver, o que zaneou tudo, filho, devo ter tirado o canal, ufa, nós lavamos o nosso canal, devo ter tirado o canal RGB, deixa eu ver, ué, não sei o que fiz aqui, sei que algo estragou, isso tem, gente, isso aqui não foi, isso aqui não foi, manda a imagem, que coisa, gente, será que eu te vejo? Ah lá, às vezes você vê o que acontece, eu vou só absorver e fecho novamente, é uma boa dica, Rinaldo, mas que coisa, que, 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 eu acho que tem muitos canais, não tem, 976, com 165, com Y não, com Y não, com Y não, não, coisa, velho, que coisa, que coisa, que coisa, temos um pequeno, acho que é bug de Photoshop, também, velho, deixa eu dar uma salvada, e fechar isso aqui, eu tô com receio, de salvar, e ele zicar, eu vou salvar com outro nome, eu vou ver, ele tá zicar, depois descobri o que eu fiz aqui, no WhatsApp, às vezes, não precisa ver o WhatsApp ali, as conversas todas, né, vamos lá, Photoshop, abrindo, Photoshop novamente, talvez resolve esse bugzinho louco, vamos ver se o A, como que está, A mesmo, não era bug mesmo, muito grato, Rinaldo, sei lá, que diabeta que eu fiz ali, ó, então vamos pegar aqui, de novo, novamente, ó, tem aqui, então, meu retângulo, se eu venho aqui, peço horizontal, ponho no centro, peço o outro horizontal, eu posso dar comando C, comando V, comando T, comando C, comando V, comando T, comando T, comando T, comando T, pego essa 5, ó, justamente para sair daquela divisão de 4, né, ó, então pego esse 5, ou seja, peguei esta distância aqui, ó, e dupli, e coloquei 5 vezes, então, maravilha, ó, eu vou vir aqui com a minha reguinha, ponho ali 2, e ponho ali 3, e vou pôr até o 4, 4, então, tá segmentado em 5 partes, certo? Pronto, temos aqui segmentado em 5 partes, e aí vem o pulo do gato, é, vamos dizer, que eu sei que a minha primeira janela, ó, vem até aqui, ah, como você sabe disso, eu não sei, eu tô inventando, eu quero uma janela cumpridona, então, vou pôr ela aqui, certo? Aí, o que que eu faço? pego minha reguinha, e puxo aqui na diagonal, aonde tocar na outra, aonde tocar na outra, e temos uma segmentação proporcional, beleza? ó, vou fazer de novo aqui, fazendo esse de baixo, deixar com 5 também, tá lá, então, eu tenho aqui, ó, porque a linha horizontal, eu posso segmentar em pontos, em tamanhos iguais, ó, aí a primeira demarcação, sou eu que escolho, ó, quero que seja desse tamanho, ó, as janelas, aí eu venho aqui com a minha reguinha amiga, ponho na diagonal, achei a primeira diagonal, então, todo momento que essa diagonal cruzar com a minha linha de fuga, eu traço uma horizontal, ó, pronto, segmentei, proporcionalmente, ainda como eu não risquei ali, ó, entendeu? 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 Maravilha! Então, essas são as amigas diagonais, aqui eu vou até puxar, vou até deixar aqui, ó, arriscado, que é pra gente entender, deixar anotado o poder e a força dessas diagonais, ó, que ela nos, aonde encostou, então, segmentei em linhas iguais, ali na horizontal, eu posso segmentar com uma régua, assim como as verticais, eu não posso fazer isso na diagonal, e aí, vou lá, temos um prédio, então, a linha Zenit é essa que está lá no alto, com três pontos de fuga, ela vai nos ajudar muito, é a linha que daí não é a linha do horizonte, tá? E se eu tiver essa mesma linha, deixa eu pegar aqui, opa, lá embaixo, então, a primeira coisa que eu faço, defino meu enquadramento, meu requadro, meu plano pictórico, segunda coisa que eu faço, de forma à vista normal, eu estabeleço onde vai estar a linha do horizonte, a linha de fuga, no caso aqui, eu vou pôr um eixo, tá? Eixo que fica mais interessante para a gente pensar, vou pôr um eixo bem fraquinho aqui, demais, né? Um eixo, então, nesse eixo, eu coloco aqui o meu ponto de fuga, esse é o ponto de fuga N, e essa seria, então, a linha no eixo de baixo, conhecida como nadir, ou ponto de fuga nadir, ou linha nadir, que é do eixo vertical para baixo. se a gente pensar que o nosso amiguinho, então, ó, ué, por que o nosso amiguinho não está desenhando? Vamos desenhar, amiguinho? Se a gente pensar que o nosso amiguinho está aqui, de ladinho, olhando para o mundo, essa linha que ele vai ver aqui no olho dele, paralela ao olho dele, né, é paralela ao olho dele, aos olhos, é a linha do horizonte. Se esse nosso amiguinho olhar para cima, vou fazer ele de outra cor, olhando para cima. Se esse nosso amiguinho olha para cima, onde vai aparecer o terceiro ponto de fuga, tal, ele estará vendo o eixo zenith. Aí eu gosto de pôr como eixo mesmo, então, a linha do horizonte, aí o eixo zenith. E se ele estiver olhando para baixo, se ele estiver olhando para baixo, vai ser a linha nadir. Cris, eu preciso saber desses nomes? Não. Então, o que você está falando? Mané, né? É porque nadir. É porque é importante para a gente saber, né, que a linha do horizonte é sempre a linha horizontal, a linha vertical é a linha zenith e nadir. É zenith quando olhando para cima, nadir quando olhando para baixo, tá bom? Beleza? Isso é quase curiosidade. Se eu não risco aqui, parte para outra, já estamos com uma hora e vinte e cinco, parte para outras coisinhas, mas seria isto. Não resistir, né? Não resistiu, né, meu filho? Não, não resisti. Então, eu estabeleci o limite. O que é esse limite que eu estabeleci lá? O chão. Isso aqui é uma calçada. Eu vou puxar todos por aqui, depois eu mudo a cor. se eu quiser falar que, ah, isso aqui é um prédio, aqui é um outro prédio, aqui é um outro prédio fino. Pronto. E aqui eu tenho um prédio aqui, o outro prédio vai estar aqui, essa outra linha, e a outra vai sair por aqui. Pronto. Tudo errado. E aqui temos carrinhos ainda andando. Os carrinhos também entram perfeitamente dentro do quê? Caixas. Ah, aqui temos um ônibus. O ônibus entra perfeitamente dentro do quê? De uma caixa. Isso nos diz que o quê? O mundo construído, imaginado pelo homem, cabe dentro de caixas. Certo? E para desenhar a cenária, a perspectiva, tal, as caixas são de grandissíssima ajuda para nós, outros. Isso aqui são carros. Aí, isso aqui são prédios. Deixa eu pegar uma outra cor para desenhar meus prédios. carrosinhos. Eu pus um verde, mas eu nunca usei esse verde, né? Aí, aqui é um outro. E aqui é um outro. Eu quero por um todo nesse. Posso por um todo? Aqui posso. Pode fazer um negócio assim, ó. Pronto. E aqui vai ter as janelas desse prédio aqui. E aí, é aquela mesma história. Posso pegar aqui, dividir tudo igual, ó. Cris, tá fazendo de olho. Putz, é mesmo. Olha, quase que deu. Vamos dizer que deu, hein? Vamos mentir que deu. Aí, é aquela mesma história. Ô, droga. Só para fixar esse conhecimento aí. Vamos fingir que o Cris fez com a régua certinho, que era o que o Cris tinha que ter feito, safado. Porque ele fica falando, ah, usem régua, busquem conhecimento, que nem vai ter bilu. Mas aí, na hora dele mesmo, cadê? Cadê? O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo de olho. Aí, cadê aquela história que o exemplo vale mais do que mil palavras? Cadê? Fala pra você, viu, gente? Não é fácil, não. Não é fax, não. Olha lá. Tudo fora de proporção. Você vê, já que tá tudo fora de proporção. Esse Cris, viu? Em vez dele fazer o negócio direito, vamos fazer direito de uma vez só. Usa a régua, Cris. Usa a régua. Tá bom, tá bom, eu vou usar. Ah, que isso, rapaz. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Eu tô brincando? Não, tô brincando. Não, tem que usar a régua. Tem que manter as medidas. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá vendo como tá tudo fora? De contábil. Agora ficou tudo dentro. É uma coisa de lá com as coincidências, olha lá. Agora sim. Ih, tá perdendo muito tempo nisso. Tudo bem. Pergando também. É o tempo é valioso. Verdade, né? Foi mal. Maravilha, ó. Aí o que eu tenho que fazer? Estabeleço aqui. O primeiro eu tenho que estabelecer de olho, na confiança, na fé, na força, na coragem. Então eu estabeleci, ó. Vou fazer isto daqui, ó. Eu tô ousado, eu tô ousado hoje. Pronto. Pronto. Ô, droga. Não deu certo ali. Ô, meu Deus do céu. Ô, zirmefito. Vamos fazer assim, então. Vamos fazer assim. Já não tô ousado coisa nenhuma. Pra que ousadinha? Pra que ousadinha essa hora? Então, temos ali a minha janela. Defino aqui a primeira. E vou puxar pela diagonal. Olha só que interessante. Se eu puxo aqui, ó. Fico nesta. Então, eu já tenho tudo que eu preciso, ó. A próxima. Ops. A próxima. A próxima. E a próxima. Como num passe de mágicas. Não é no plural, que é verdade. Como num passe de mágica. Temos nossa janelinha. Depois vai ter uma outra coisa importante e tal. Que eu vou falar, mas é depois. Ah lá. Então, temos um ângulo visto de cima, ó. Aqui, eu tô fazendo bem numa linha qualquer coisa assim, né. Porque não tá com aquela super preocupação de proporção das coisas e tal. Mas já deu pra gente sacar mais ou menos. Então, a linha na dia, a linha exente e a linha do horizonte. Esses três pontos que... Que pra gente é muito importante pra representar, conseguir as representações. Meu amigo, Kirokan, está perguntando se tem como mostrar cilindros. Eu digo, não, não. Mentira. Eu digo, sim. Claro que sim. Aqui eu posso já fazer um cilindro. Olha só. Que coisa linda. Isso vai ter uma coisa muito legal. Eu falei na aula passada sobre como fazer círculo em profundidade. Falei que tem alguns modos e eu resumi aquele que mostra o ponteiro das 12 horas. Eu resumi ele em... Nisso que eu vou mostrar pra vocês agora, né. Então, eu divido aqui o meu retângulo lá embaixo. Eu faço do retângulo e tenho que fazer esse retângulo de modo que ele não seja... Que ele seja um quadrado, aliás, em profundidade. Não um retângulo, né. Porque senão eu vou desenhar um cilindro elipsoidal e não um cilindro cilindro. Beleza? Então, ó. Tem essas marquinhas aqui. Ah, Cris, eu preciso fazer isso? Cara, é bom. É bom. Te ajuda, ó. Aí eu trago esta daqui, esta diagonal, a diagonal dos cantos. Esse é o modo que o Crisulo faz estilizadinho. E vou fazer lá em cima também, ó. Então, projeta aqui, projeta aqui, projeta ali. Então, pra fazer um cilindro... Ah, aqui tá um cilindro grosso. Mas desse cilindro já vai dar pra gente tirar uma informação que é muito boa. Quando for fazer mais solto os cilindros, tá? Então, aqui, ó. Vou fazer o mesmo procedimento. Acho a bolinha do meio. Acho, então, o centro visual aqui. Posso até ligar pra isso. Ah, acho o centro visual ali. Vou de novo achar o centro visual também. Posso ligar aqui só pra eu ter a certeza das coisas estarem batendo, tá? Ó. Bateu aqui, ó. Centro visual. Bateu ali centro visual. Estão vendo que já tá ficando grosso pro meu desenho. Mas eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Então, ó. O mundo, ele é... Encaixado dentro de uma caixa. Aí eu venho aqui, ó. Tiro essa diagonal. Igual eu fiz lá embaixo. Tira diagonal. Tira diagonal. Tira diagonal. Beleza? Então, já pronto. Tá feito. Tá feito o cilindro. Rapaz. E eu brinco? E eu brinco? Diria um amigo meu. Não, Zuzinha. Não brinca. Tá feito um cilindro. Agora, olha só. Que interessante. Se eu estivesse... Eu já fiz uma camada nova. Um low poly, ou com pouca definição, ó. Já tenho aqui. Eu já consigo vislumbrar o meu cilindro, ó. Mesmo se eu fizesse só isso daqui. Não é? Olha aí. Tem muita gente que usa programas 3D, e aí criam formas em low poly mesmo, com poucas fases, que aí depois, na hora da finalização, vai lá e rebenta nos ajustes necessários. Pronto. Aí aqui eu tenho, então, o meu cilindro. Mas, claro, não é isso que o Kerouca perguntou. Tá? Eu só tô aqui mostrando um exemplinho. E vou deixar isso como base. Até pra eu também enxergar melhor ali as diagonais e tal. E aí, meu amigo Kerouca, qual que é o segredo puro do gato? Eu faço o seguinte. Então, ó. Vou começar o círculo, ó. Eu vou trazer ele aqui. Ele vai chegar perto da diagonal, mas não vai tocar. E vai encostar ali no outro ponto. Eu vou fazendo quadrante a quadrante. Pô, Cris, mas você faz lá atrás, cara? Faço. Mesmo que ele não vá aparecer e que depois eu vá apagar. Ó. Quase encosta nessa diagonal, mas não encosta. Dei mais um quadrante. Quase encosta na diagonal, mas não encosta. Precisa ficar falando isso da hora? Precisa. Mais um quadrante. Quase encosta na diagonal, mas não. Ah, meu Deus, encostou. Não é pra encostar, Crisula. Não é pra encostar. Não encoste naquela diagonal. Então, temos um círculo. E aí, eu vou fazer o mesmo lá em cima, ó. Quem quiser ver, dê uma olhada no vídeo da aula passada e eu mostro como fazer círculos perfeitamente em profundidade. E também, já de quebra, vocês aprendem a segmentar esse círculo em 12 partes, que dá pra fazer um relógio de ponteiro. Aí, então, eu fiz a parte de cima, fiz a parte de baixo e vou ligar os... Aqui os lados, ó. E temos um cilindro. E isso já nos dá uma informação que é muito importante pra gente saber. Quanto mais próximo da linha do horizonte, mais estreito, menos a gente vai ver dessa parte do cilindro. Quanto mais distante da linha do horizonte, maior a gente vai ver essa base do cilindro. Tudo isso por quê? Por conta da construção da perspectiva. Por conta da construção, fica, ó, fica o que quiser que saiu, entre aspas, naturalmente. E aqui a gente vê que a base, a gente tá vendo mais a base do cilindro. Enquanto do topo, a gente tá vendo o topo mais achatado. Por quê? Porque ele tá mais próximo do nosso olho. Faça esse teste aqui, ó. Testezinho interessante. De volta com o meu copo do Mickey ou da Smurfette. Vamos pegar o do Mickey mesmo. Cadê eu aqui? Deixa eu curar a minha cara lá. Tomar um gole d'água. É um exemplo... Bobo, ó. Deixa eu deixar aqui alinhado com a minha câmera. Ó. À medida que ele vem abaixando, ó... Hum, esse aqui não é o melhor exemplo que é branco, né? Tu vê, tu vê, pá, 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 pá. E eu só tô com o copo branco aqui hoje? Talvez não dá Smurfette, vai melhor. Não vai. Bom, mas seria isso, né? Ó. À medida que o copo está distanciando do meu olho, da minha câmera... Ó, quando chega na câmera eu tô vendo ele retinho. Quer dizer que eu vou abaixando, ó lá. A base vai alargando, 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 alargando. Porque tá se distanciando desta linha. No caso aqui, a linha da câmera, né? Que é mais aqui, ó. Pronto. Tá um pouco acima dos meus olhos a linha do horizonte. Aqui na câmera. Tá bom? Respondido, meu querido Kirokan. Ótimo. Vamos para mais um exercício. Então, se fosse uma mesa circular, seria esse o esquema. Tá? Então, quem não viu, veja na aula da semana passada. É um esqueminha bem legal para fazer círculos, tá? Ó. Você tem que ter claro. Se você partir de um retângulo, você não vai ter um círculo. Você vai ter uma elipse. Então, você tem que necessariamente partir de um quadrado. Ó. Aqui, um quadrado. Exatamente um quadrado. Aí, beleza. Opa. Aí. Aí, beleza, ó. Acha o centro visual. Cris, você está falando. Você não falou para acabar. Você não acabou de falar. Vai lá ver o outro vídeo? Falei. Aí, a pessoa não vai ver. Vai, cara. Vai lá ver os vídeos, ó. Na boa. Ó. Então, você divide em 16 partes esse retângulo. Você vai pegar pelos cantinhos. Aqui, 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 ó. Pegou aqui. Ligou aqui. Pegou aqui. Ligou aqui. Gostou? Marcou. Pegou aqui. Pegou aqui. Ligou aqui. Pegou aqui. Ligou ali. Gostou? Marcou. Pegou aqui. Ligou ali. Marcou. Pegou ali. Ligou aqui. Marcou. Ó. Doze ponteiros do relógio de ponteiros. E aqui, a gente tem, então, o caminho do círculo perfeito, ó. A partir de um quadrado. Por que a partir de um quadrado? Porque daí você consegue colocá-lo em profundidade, na profundidade que você quiser, e replicar isso. E, ó, não encosta nesse diagonal. Não encosta. Não encosta. Não encosta. Então, foi daí que eu tirei essa informaçãozinha. Beleza? Beleza! E lá vamos nós para o nosso próximo exercício. Agora esse que é muito interessante e muito legal. Bom, vamos ver. Acho que eu vou criar uma lousa nova aqui. Vamos ver a este. Tudo bem até aqui, meus queridos? Está dando para entender de boa? Está conseguindo acompanhar? Me digam. Me digam nos comentários, por favor. Vocês. Vamos ler aqui. Bom, agora, o que a gente quer para essa representação? Como vocês podem perceber, eu ainda não estou fazendo nenhum cenário, tá? Estou trabalhando, tentando trabalhar conceitos e dando, tentando dar ferramentas para vocês construírem em qualquer cenário, tá bom? A gente vai ver finalização. A gente vai ver acabamento. Porque tem coisas que eu acho que é interessante para falar nesse momento de acabamento. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O exercício que a gente vai fazer agora é pensar um cubo. Então, assim, das coisas que o tio Cris acabou trazendo para vocês. Primeiro, quando você vai fazer a perspectiva, pensa no requadro, no plano pictórico. Qual que é, deixa eu aumentar aqui a minha coisa, qual que é a janelinha do enquadramento que você quer desenhar. Tem um erro muito comum quando alunos vão fazer profundidade. Pensa assim, ó. Primeiro ponto. Se o Cris vai por aqui, ó. Primeiro, faço o plano pictórico. Segundo, encontro onde eu quero a linha do horizonte. Terceiro, coloco o ponto de fuga. Certo? Certo. Aí aqui eu vou por um quarto. Que é para cenas internas. Eu acho a parede do fundo. Cinco. Marco o meu humano, meu hominho, meu personagem. Marco o humano na quina. Foi o que eu fiz na anterior, tá bom? E sexto aí, desenhar. Isto daqui, ó. Isto é o importantíssimo sempre para todo e qualquer desenho de perspectiva. A gente estabelecer primeiro o enquadramento, o requadro, o plano pictórico. Depois, aonde eu quero a linha do horizonte. Por exemplo, eu estou colocando ela mais no centro, por ser mais básico mesmo. Achei, então, aqui meu PP. Achei minha LH, que é também a LNO, linha nível dos olhos. E vou definir onde eu quero o ponto de fuga. Eu evito colocar o ponto de fuga exatamente no meio, tá? Eu evito isso por quê? Porque se eu faço isso, olha, eu já achei o centro visual do meu enquadramento, do meu plano pictórico. E isso acaba deixando tudo muito simétrico, tudo muito certinho, muito... Incomoda um pouco. Então, ah, beleza, eu sei que aqui está o centro visual do meu enquadramento, mas eu vou jogar o meu ponto de fuga um pouquinho para o lado disso. Para dar uma dinâmica. E tem muita gente que acaba fazendo o seguinte. Aí eu falo, ah, beleza, então, ó. Fez o plano pictórico, estabeleceu a linha do horizonte, encontrou o ponto de fuga. Aí tem muita gente que vem aqui. Aí eu falo, vai para a terceira parte. Ache uma parede de fundo. Então, assim, uma coisa que você tem que... Vai achar a parede de fundo? Qual a distância que a gente está dessa parede? A gente pode estar bem pertinho dessa parede, ó. E a parede está aqui, ó. Saiu fora do enquadramento. Ó. A gente está bem perto. Ou a gente está bem distante. O que a gente tem que se ater ao fazer essa parede? É esse ponto de fuga. Esta linha do horizonte. Meu personagem está em pé, está sentado, está deitado, blá, blá, blá. Está em pé, está em pé, está em pé. Então, a parede do fundo, ó. Eu tenho que estabelecer praticamente a altura do meu personagem lá no fundo. E se eu digo que a parede terminou aqui, eu estou definindo qual a distância que eu estou da parede. Então, ó. Aqui é a cabecinha do meu personagem. Qual que é a altura desse cômodo? Tipo, ah, esse é um cômodo comum? Ah, como que eu vou saber? Meu, fica de pé no estúdio, na sala, no quarto, onde você está. E dá uma reparada. Qual a distância que falta entre a tua cabeça e o pé até a parede? No meu caso, é quase a metade. Então, ó. Isso aqui é a minha altura. Metade. Vou projetar para lá. Pronto. Então, aqui está o meu teto. E posso definir que é aqui que fechei o meu quarto. Beleza? Achei a parede do fundo, então. Tio Cris, achou a parede do fundo? Então, marcou o mano na guia? Marquei o mano na guia. Aqui está eu. Aqui está o problema da minha cintura. Aqui está o meu joelho. Aqui está o quadril. Lá, lá. E aí, muita gente faz isso. Vem aqui, estabeleceu tudo. Aí vem aqui e liga os pontos. Se você fizer isso, meu querido, você vai ter um pobreminha. Ó. Opa, opa. 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 Olha lá. Está vendo? Não bate. Então, você não pode, tá? Quem seguir esse caminho, nunca faça isso. Que é uma coisa que acontece com muitos alunos. Simplesmente ligar as quinas como se estivesse, assim, criando a profundidade. E a grosso modo, quando você olha, parece que tem profundidade. Só que daí você vai fazer e não consegue seguir nada. E aí você não consegue seguir lá pelo ponto de fuga. Então, isto está errado. Não faça isso. Então, vou tirar isto, tá? Não ligue os pontos. Se tivesse exatamente no meio o ponto de fuga, talvez desse certo. Mas, como eles não estão, a gente tem que se atender. Sempre da aresta, a gente liga. Pronto. Nessas, já ficou mais dinâmico. E pronto. Olha lá. Já é outra história. E não aquela anterior que eu mostrei aqui. Beleza? Beleza. Então, isso é uma coisa importante, por exemplo. E os passos que o tio Cris segue? São esses cinco passinhos que eu não vou fazer. Seja com um, seja com dois pontos de fuga. Eu tenho que sempre estar pensando em coisas. Ah, qual é a altura da linha do horizonte? O personagem está em pé? O personagem está sentado? O personagem está deitado? O personagem está voando? Qual a distância que eu quero dessa parede? Ele está mais lá no fundo? Está bem perto de mim? Se eu vier trazendo aqui, ó. Uma linha vertical. Encostou na diagonal de fuga, ó. Puxo. 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 Fechei isso aqui. Então, eu vou dizer que eu trouxe para frente essa parede. Agora, eu não estou mais tão longe da parede assim, ó. Estou mais perto da parede. Olha lá. Nosso observador, a gente já está mais próximo da parede. Está vendo? Porque eu reduzi. Legal. Mas isso é uma coisa. A gente guarda na memória. O que eu vou dizer, então, para vocês? Vou começar de novo esse meu processinho aqui, ó. Achei a minha linha do horizonte. O meu plano pictórico. Achei a linha do horizonte. Estabeleci o ponto de fuga. Agora, eu vou dizer para vocês, para fazerem um cubo. Sabe o cubo mágico? Sabe aquele cubo mágico? Deixa eu ver mais para cá o meu cubo mágico. Puta, nós. Então, a gente faz um cubo mágico. E aí, deixa eu pegar isso aqui. Vou querer jogar assim, outra camada. Vamos lá e lá vamos nós. Pronto, ó. Então, ó. Eu quero pegar esse meu cubo mágico aqui. E aí, vamos para aquela nossa ladainha. Segmenta ele. Achar o centro visual, ó. Segmenta. Segmenta. Pô, Cris, eu não posso fazer com régua? Pode, pode sim. Mas eu não estou querendo. Eu estou querendo fazer ele assim para fixar essa informação. Aí, o que eu faço? Eu posso achar só uma diagonal aqui, ó. Na hora que estou com a outra diagonal... Na hora que estou com a outra diagonal... Na hora que estou com a outra diagonal... Pronto. Com isso, temos aqui... Então, se eu for fazer um cubo mágico que está exatamente sobre, né? Na linha dos nossos olhos, é isso que eu vou ver. A profundidade dele está lá para o fundo, né? A profundidade está lá para o fundo. Então, qual que é a do exercício que eu quero para vocês? Opa, cadê? Opa, cadê? Aqui. Qual é a do exercício? É a gente imaginar esse cubo... Vazado. Ou então, transparente. Então, eu vou deixar essas marcações aqui. Eu vou usar essas marcações, ó. Aqui, 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 aqui. Porque ele vai estar todo quadriculado, tá? Aqui, aqui e aqui. E, ó. Posso tirar isso daqui. E, agora, usando da boa e velha prospetiva... Deixa eu ver se eu já tenho aqui um... Acho que não, né? Não. Usando da boa e velha prospetiva, ó. Pego pela quina, ligo no ponto de fuga. Travei aqui no ponto de fuga. O ponto de fuga não vou mexer mais. Mas, uma dica pra quem tá desenhando no papel, uma coisa muito boa, consigam tachinha. Sabe tachinha? Percebejo? Aí, você pica a tachinha no ponto de fuga e vai encostando a régua. Você deixa a régua encostada nela. Nossa, é uma belezinha pra você girar, pra fazer os pontos de fuga. É muito bom. Coisa que eu fiz só depois de velho. Porque eu tava sofrendo. Pra manter, né, o ponto no mesmo lugar. Vocês vão ver que é um pouco chatinho isso. Bom, então eu tracei aqui minhas linhas de fuga. E, agora, vou fazer aqui o chão. E tem que pensar que ele é... Que eu quero ele num cubo mesmo, né? Eu não quero... Não quero um paralelipípedo, né? Então, vamos dizer que o chão dele vem até aqui. Cris, como você sabe que é isso, cara? Eu tô chutando. Tá? Mas, isto vai nos dar uma informação muito boa pro futuro. No futuro, eu trago ela. Vai ser hoje, vai ser semana que vem. Vocês me digam, eles já estão cansados já? Estão de boa? Estamos chegando aqui a duas horas. Bom. Então, ó. Achei. Estabeleci essa linha horizontal pra dizer que isso daqui é a parte, o chão, desse meu cubo mágico e tal. O que que eu fiz? Fui até o ponto de fuga, até a linha de fuga. Subi uma vertical. Encostou no ponto de fuga, na linha de fuga, ó. Parei, traço horizontal. Encostou na linha de fuga, ó. Parei. Boa pé. Fechei. Delimitei o meu enquadramento. O meu enquadramento, o meu objeto. E temos aqui quantas faces? Uma, duas, três, quatro, cinco. E a sexta face, que tá aqui, né? Transparente pra gente. Maravilha. E eu quero que esse meu chão seja quadriculado. Então, o que que eu vou fazer, ó. Eu tenho essas marcações, e em horizontais e verticais, eu posso marcar. Pego aqui meu ponto de fuga, ó. Minha régua. E vou traçar. Olha lá, e vou traçando. Porque eu quero quadricular ele todo, ó. Uma outra coisa que eu já posso fazer aqui também, que dá. Deixa eu ver, ó. A partir do momento que eu fiz esses dois aqui, ó. Achei aqui, já achei lá no fundo. Nossa, tá muito grosso. É esse que eu tô apanhando ali, ó. Enfim. Vou dar um zoom aqui pra gente ver. Subo aqui uma linha, subo aqui uma linha, subo aqui uma linha. Aqui, ó. Aqui, pera lá. Vamos fazer isso certinho, né? A gente tem que fazer isso certinho, porque o mesmo certinho não ia dar. Aqui, aqui. Agora vem aqui. Tracei ali. Eu poderia, ó. Pego esse ponto, ligo aqui. 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 E a gente vai ver que deveria seguir, mas não seguiu, né? Pera aí, Crisudo, hein? Por que você tá fazendo tudo errado aí, Crisudo? Ó, algum ponto aqui eu pus errado. Foi esse daqui, ó. Ah, é, ó. Foi isso aqui que eu fiz errado. Olha lá, ó, Crisudo errando aqui, ó. Olha, onde eu errei? Ainda bem que eu entendo. Opa, não precisa voltar tanto. Olha, liguei. Aqui, ó. Aqui eu errei. Eu liguei, ó, esses dois aqui reto. Não, não, Crisudo, não. Ó, esse eu tenho que ligar por aqui, ó. Ele não é reto, ó. Eu tenho que seguir uma diagonal, assim como esse. Olha lá, agora sim, ó. Eu tenho que seguir uma diagonal. Aí, ó, esse daqui, ó. Eu tenho que seguir uma diagonal. Ó, aí agora sim eu posso fazer... Ligar... Opa, ligar pontos. Olha lá, ó. Olha lá. Aí bateu certinho. Aqui, ó. Vai bater certinho. Vai bater certinho, ó. Então, olha lá. Olha lá, tá vendo? Então, eu vou puxando com a régua. Vamos puxando com a régua e tal. Vamos ligando ao ponto de fuga. Né? Primeira vez a gente faz tudo bonitinho com a régua. A segunda, até as 5 mil vezes depois, você faz com régua. Depois de 5 mil vezes, aí você não usa mais régua. Então, ó. Estou fazendo o meu... Uma coisa que a gente tem que se ater, ó. A linha do horizonte está levemente abaixo dessa linha, tá bom? Maravilha, ó. Então, agora, o que eu preciso fazer? Agora eu tenho que ir lá, trilhar este chão. Esta parte aqui de baixo. E como eu vou fazer isso? Daquele jeito que o Tio Cris já lhes mostrou. Pega aqui a diagonal, ó. Tocou aqui. Opa. Ó. Tocou aqui. Tux. Tocou aqui. Puxa o horizontal. Tux. Tocou aqui. Tocou aqui. E agora, como eu já fiz isso, eu não preciso nem traçar uma diagonal aqui, ó. Basta eu subir uma vertical. Chego aqui, ó. Desma para o horizontal. Chego aqui, ó. Ó, subo uma vertical. Chegou na diagonal, puxa o horizontal. Chegou na diagonal, desço na vertical. Subo uma vertical. Chegou na diagonal, desço na horizontal. Desço na vertical. Tcharam! E temos o nosso cubo mágico visto em profundidade. E aí eu sempre, né, quando eu faço isso, eu fiz um chão, cara. Eu não resisto e já estou lá. Ah, eu. Nossa senhora, na época de fanzine, todo o chão quase que eu fazia era chão ladrilhado, xadrez, né? Mano que preto. Porque, ah, ia ficar muito legal. É muito bacana. Isso, desse modo que a gente fez, e claro, né, a primeira delimitação de que isso é um cubo, então que esta base é um quadrado, fui eu que defini logo no início, né, da brincadeira. E foi de olho pra... Porque, assim, tem um jeito prático de definir isso sem ser assim de olho? Cara, tem, tem. Tem uns modos muito bem doidos aí. E que eu acho que eu vou mostrar na semana que vem, porque daí ele já fala dos dois pontos... É verdade, na semana que vem ele já fala dos dois pontos de fuga. Mas, enfim, olha, quando a gente começa a colocar mais informação, no fim, aqui eu estou pintando por gosto de ver o resultado, vai intensificando ainda mais a noção de profundidade. Não sei se pra vocês deu essa sensação, mas pra mim dá super essa sensação de deixar ainda mais evidente essa profundidade. E aí eu vou... Olha lá, olha só. Ah, vou terminar, né? Agora já vim até aqui, falta só uma parede? Pô, vai lá, Crisulo, vai lá, você quer fazer não? Tá empolgou? Empolgou no xadrez? Ó. Não precisa usar essas musiquinhas, né? Na trilha sonora, mas eu gosto de fazer barulho enquanto estou desenhando. E com isto, ó, a gente tem aqui um cubo todo segmentado e proporcional, que é interessante. Aí agora vamos dizer que nesse exercício o tio Cris quer abusar. O que? O tio Cris falou que hoje ele está abusado. Abusado. Vou pegar tudo isso. Vou pôr em uma pastícula. E esse daqui eu também vou deletar. Na pastícula. Pronto, ó. Ó lá. Então agora vamos dizer que a gente em Criada tem duas coisas que eu acho que eu vou encerrar por nesses dois exemplos hoje, viu? Epa, epa, epa. Ó lá. Tá aqui. Maravilha, Roberto. Roberto, deixa eu tirar também a minha taxinha. A taxinha é uma dica muito boa para quem dá no papel. Vale demais a pena. Faça, faça, faça e veja. Eu nem precisava ter definido o plano pictórico, mas eu acho legal para aquela história minha papagaia de ser, aquele meu jeito de papagaia de ser, onde eu fico repetindo essas coisas. Então vamos lá. Aí agora, o que eu quero fazer? Eu quero duplicar. Vamos dizer que eu quero duplicar essa caixa para cá. Não vai ter só essa caixa. Vai ter duas caixas, uma do lado da outra. Então é relativamente fácil. Deixa eu ir daquele que é que ele está ainda no ponto de fuga. Ih, já saiu o ponto de fuga. Vai lá, ponto de fuga, mesmo lugar. Ih, ponto de fuga. Aí a gente tem que manter o ponto de fuga no lugar dele, né? Senão tudo sai fora dos esquadros. Olha lá. Pronto. Aí, ó. Então eu quero duplicar. Como eu posso segmentar horizontais e verticais, então eu vou pegar isso daqui. Vou duplicar, né? Ah, sai numa régua. Marcou quantos centímetros tem. Pronto. Tá lá. Aí eu duplico aqui, ó. Do lado. E vamos dizer que isso daqui não tem espessura nessa parede, tá bom? Opa. Olha lá. Pronto. Agora, para eu achar o chão, ó. Isso aqui agora, por hora, é só a tampa aberta, né? Abri a tampa da minha caixa. Mas para eu achar o fundo e fazer a profundidade, o que eu vou fazer, ó? Ligo ao ponto de fuga. Na hora que chegar na linha do chão aqui, ó, eu paro. Então, ó. Venho aqui, ligado para o ponto de fuga, chegou aqui no chão. Deixa eu diminuir meu... Tchadam! Aí aqui eu vou trazer uma outra reta para o teto. Ó. Subo uma vertical. Chegou no teto, ó. E aí vou puxar pelo meu querido amigo o ponto de fuga. E aí, droga. O ponto de fuga. Olha lá. Alguma coisa saiu fora dos esquadros. Esquadrar. Ô, tá safado. Tantantã. O ponto de fuga estava mais para o lateral. Deixa eu ver se está certo. Quase lá, né? Que é isso. Na perspectiva, qualquer coisinha mínima que você muda... Ó. Aqui ele está pegando mais embaixo, né? Que é daqui, ó. E aí, tal, tal. Beleza, beleza. Vamos ver que está tudo certo isso daqui, ó. Então, ó. Eu achei... Eu consegui fazer essa caixa... Ô, droga. Aqui na lateral. Isso aqui, ó. É importante que eu faça tudo transparente ali para enxergar direitinho. Aí agora, ó. Eu vou puxar pelo ponto de fuga aqui, ó. Então, já tem a marcação lá em cima. Não tem problema, né? Porque horizontais eu posso segmentar feliz da vida. Então, eu traço aqui, ó. E a mesma coisa eu vou fazer aqui para baixo. O meu maior problema... O que está me dando problema aqui, ó? Olha como é que eu fiz grossa essa linha. Isso me atrapalhou em tudo. Porque, ó. O ponto entra aqui ou aqui. Os pontos estão aqui. Os pontos estão aqui e dá diferença, né? Então... Cuidado na hora de fazer, Crisola. Cuidado. Faz direito, faz uma vez só, ó, bonito. Vai lá. Pronto. Já tem o meu chãozinho. Aí agora, para facilitar a minha vida... Porque eu já marquei, ó. Está aqui já. Então, eu vou trazer essas linhas usando essa base aqui. Não tem porquê. Eu poderia fazer o quê? Olha o que eu poderia fazer. O tio Príncipe. Vamos fazer. Vamos fazer. Você poderia? Poderia. Então, faça. Já que você poderia... Faça, meu bem. Faça. Não diga o que falar e não falar. Faça. Olha lá. Eu falo isso para os meus filhos, né? Que eu não tenho muita paciência para quem só fala. Eu tenho que fazer. Você fala, 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 fala e não faz. Eu não tenho muita paciência. Pronto. Pronto. Aqui. Já está ali. Aqui eu posso puxar horizontal. Posso puxar horizontal. Posso puxar horizontal. Olha lá. E agora, aquele nosso esquema ninja da diagonalzinha. Achou a diagonalzinha? Deixa eu pôr mais aqui. Achou a diagonalzinha? Aonde ela tocar nessas diagonais de fuga, o que eu faço? Subo linhas verticais paralelas. E aí, o que é legal dessas duas paredes é a gente perceber a mesma história lá do cilindro, querocan, caso você esteja por aí ainda. Está mais próximo dos nossos olhos, do ponto de fuga, está mais achatado. Está mais distante dos nossos olhos, está mais espaçado. Essas duas paredes, esta e esta, tem a mesma proporção. Mas, como esta parede aqui está mais distante dos nossos olhos, aqui... Isso altera a disposição dela, como é que ela se apresenta para a gente. Essa diagonal, podia estar... Essa diagonal ser aqui também, olha lá. E aí, eu posso, não sei se devo, mas eu posso... Vim aqui, acho que devo, né? Eu vou fazer em tudo, porque eu acho que dá diferença para a percepção, tá? Tem uma coisa de ser um gosto, eu realmente gosto de fazer isso, mas eu acho que dá uma diferença gigante na percepção, tá bom? Vou fazer. Digo aí do lado, se vocês acham que dá diferença também na percepção, né? Porque isso é interessante, a percepção é muito individual, né? Cada um tem a sua do mundo e das coisas, mas para mim parece que quando eu preencho o xadrezado aqui, parece que a profundidade fica mais saliente, fica mais evidente, fica mais marcada. Então, por isso que eu estou fazendo em tudo. E eu já falei que eu gosto de fazer isso e tal, mas não é só por gosto, não. É didática! Não, não! Eu não ia fazer do fundo! Porque senão ele vai dar incôndio e eu não quero! Quero que a gente fique aqui certinho assim, ó. Até porque o fundo eu vou fazer uma graça nesse fundo, ainda que é a terceira parte desse exercício. Façam esse exercício! Ah, obrigado, quero que eu também acho que ressalta a profundidade. Fica mais fácil para a gente enxergar. E, pô, é muito importante para mim a interação com vocês aqui, porque como já perceberam, quem acompanha essas 26 aulas, já sacou uma coisa que eu sei há muito tempo, que eu falo sozinho, eu fico um tempão, fico horas falando sozinho e sem pepino. Mas a partir do momento que a gente está aqui em interação, vocês estão aí me vendo, eu estou aqui fazendo, explicando, e não é legal a gente interagir. Seja para fazer perguntas, como o Kerokei há pouco pediu do cilindro, eu ia mesmo mostrar um cilindro nessa aula, não inserei naquele momento, mas até se não fosse mostrar como era o caso da segmentação em 12 partes do círculo, né, eu não ia mostrar de novo, mas mostrei. Fica anotado, fica anotado. Vai que você viu na semana passada, aí não testou, não treinou em casa ainda e tal, aí deu mais uma vez para fixar. Ó, beleza, ó, temos dois ambientes. Os dois ambientes são proporcionais. E olha que interessante, né, olha o que a gente vê do fundo. Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal da perspectiva. Não é naturalmente, mas é automaticamente as coisas se desenham como elas apareceriam na vida real. E agora, eu quero fazer mais uma coisa. Deixa eu ver. Tirar esse daqui. É, eu vi o Senna correr. Era bonito de ver. Bom, então o que eu quero fazer? Agora, o terceiro e último exercício aqui é, eu quero aprofundar. Eu quero duplicar esta parede, esta sala. Eu quero dar para ela mais profundidade. Fica uma dica também para quem está no digital, tá bom? Se você quiser fazer isso, ó. Eu venho aqui, pego a minha... A minha... Como se diz? Seleciono aqui o fundo. Dou um comando de T, free transform. Ó, ponho o centro dele. Eita! Não, 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 não. Pega isso aqui. Dou dessa forma. Dou um free transform nele. Free transform. Pega o centro, ó. Coloca o centro no ponto de fuga. E aí sim eu faço a redução. Aí ele vai certinho no ponto de fuga, tá? Mas é que não é isso que eu vou fazer. Mas fica de dica para quem está no digital. Beleza? Vamos lá. Ah, eu vou ter que pegar de novo a prospectiva. Então eu vou fazer nesse que já está aqui a prospectiva. Agora eu vou ficar com a música do... Que deram para o centro. Então, ó, tiro isso daqui. Vou deixar só o meu ponto de fuga. Pronto. E agora eu quero continuar essa saleta. Beleza? Então, ó, se eu quero continuar essa sala, como que será que eu procedo para continuar essa sala e achar, fazer ela exatamente na mesma proporção? Então, como será? De um jeito muito interessante. Diagonal! Então, olha só. Tirar isso daqui daqui para não atrapalhar. Tirar isso daqui daqui para não atrapalhar. Tirar isso daqui daqui para não atrapalhar. Ó. Eu tenho aqui, então, esta face e este é o centro visual dela. Então, olha só. Eu vou criar... Vou vir com a minha reguinha aqui. Ponho ela aqui e acho a diagonal deste meio. Aí, na hora que chegou na minha linha de fuga, ó, que eu tenho, então, tenho a linha de fuga dessa parede, achei o centro visual dela. Achei o centro visual dela. Opa, lelê! Muito grosso e muito forte. Achei o centro visual dessa parede. Ó. Aí, aqui é o centro visual dela. Aí, eu pego pela régua da quina até aqui a diagonal. Na hora que encontrou aqui, ó, eu traço. Tchan, tchan! Aí, fica de boa. Basta que eu tenha as linhas de fuga aqui do chão e do teto. Ó. Achei essa linha vertical, ó, continuo com a horizontal. Achei a diagonal, continuo com a vertical. Achei a diagonal, continuo com a horizontal. E... Tchan! Pronto. Projetei a minha parede lá no fundo, proporcionalmente à primeira. Ó lá. E agora, pra gente ver... Ah, meu querido Linaldo, as diagonais são nossas queridas amigas. Eu já... Toda aula, né, quem acompanha desde o começo, mesmo em figura humana, cara, diagonal é tudo. Diagonal da dinâmica, diagonal da profundidade, diagonal... Diagonal é o cara diagonal. Porque agora eu vou usar dela de novo, ó. Eu posso vir aqui... Já tenho isto marcado, né, ó. Então, marquei ele, ó. Vou puxar pela linha de fuga de novo, ó. Vou puxar... Opa! Vou puxar pela linha de fuga de novo. E mesma coisa que eu vou fazer pras laterais, né. Deixa eu já... Colocar minhas réguas todas no cano, que daí vai mais rápido. E o tio Cris, ele tem essa loucura de velocidade, querer fazer as coisas rápido. Um bobo. Eu vou puxar por fundo de fuga, mas, ó, dá pra ver que era só unir os pontos. E agora, pra eu terminar de segmentar a minha querida... Meu querido cenário, pego aqui essa diagonal, ó. Tocou na diagonal de fuga, traço uma horizontal paralela. Tocou na diagonal de fuga, traço uma horizontal paralela. Tocou na diagonal de fuga, traço uma horizontal... Vai pro cima. Traço uma horizontal paralela. Tocou aqui, ó. Puff, tocou aqui. 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 E temos, então, o nosso cenarinho com mais profundidade. E isso foi pra mostrar como e o quanto que a gente usa e vai usar das diagonais pra nos ajudar a mensurar distância e manter proporções das coisas, ó. A gente pode pensar que isso também é um jeito muito bom e eu uso pra fazer cenário, pra fazer prédios, pra fazer as janelas dos prédios. sempre, claro, tomando muito cuidado com a linha, porque se você afasta ela, você tinha que ver aqui, ó, como tá grossa a minha linha de baixo. Então, ela até confunde, ó, essa linha até confunde com a pintura que eu tô fazendo aqui, porque aquela minha linha de base tava uma grossura sem fim. Depois, só que eu reduzi aqui a minha linha, né? Mas, né, fui fazendo um esboço mais soltão, meio despreocupado, aí, deu isso. Ó lá, pronto. Olha só. E agora, tan, tan, tan. E esse é um exercício que eu acho muito bom e muito importante de fazer, porque aqui ele traz técnicas que a gente vai usar pra todo e qualquer cenário. Vocês vão ver. Até pra achar o melhor lugar pra colocar os dois pontos de fuga, a gente vai partir disso. Ó lá. Tchan, tchan. Beleza? Curtiram? Massa? Legal, né? Gostei também. E eu vou parando por aqui hoje. Um ponto de fuga. Semana que vem vai ser um ponto de fuga de novo, porque ainda tem muitas coisas que eu quero falar. Eu disse que eu ia mostrar aqui como fazer uma planta baixa, como usar planta baixa pra desenhar um cenário. Mas, por exemplo, só pra já ter em mente, se eu tiver este ambiente primeiro aqui, eu tenho aqui um cômodo com um, dois, três, quatro por um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito unidades. Ou quatro por oito metros, ou dois por quatro metros. Então, se eu puxo aqui, se eu falo que cada um deles é cinquenta centímetros, um metro, dois metros, três metros. E aí, os quartos que tem três por quatro metros iriam até o fundo. Entendeu? E isso eu vou usar como base pra daí desenhar minhas coisas. Então, assim, é claro que se eu disser que isto é um cenário em uma pessoa que está aqui, e eu já falei lá atrás que minha pessoinha está em pé, então, uma pessoa em pé aqui, o olho dela está aqui, o quadril, a castoraça está por aqui, o quadril por aqui, o joelhinho por aqui e tal, e o pé ali. Então, pra eu estabelecer isso como um cenário, eu posso já abrir portas, eu sei que uma porta está por aqui, então, dessa linha aqui, nessa profundidade, eu poderia colocar uma porta em qualquer ponto por aqui. Ah, eu sei que uma janela também tem essa altura, então, se eu puxar uma janela por aqui, e eu sei que a janela vem até a parte de cima aqui do meu quadril, então, vem até aqui, ó, nessa região, eu posso por uma janela. Deixa eu só fazer o seguinte, né, por isso pra cá, pera lá, pera lá, pera lá, vamos lá, vamos lá, ah lá, pronto, ó, tem uma porta aqui, tem uma janela desse outro lado aqui, ah, como eu comentei, eu disse que uma mesa, ela fica mais ou menos na altura do quadril, e aí, é só vocês ficarem em pé diante de uma mesa de vocês, precisa ser na medida em relação a vocês mesmos, ó, então, se eu quiser pôr uma mesa aqui, ah, eu sei que uma mesa tem mais ou menos esse tamanho, vou pôr ela encostada na parede, aí, pronto, ah, mas eu quero uma mesa que seja metade disso, então, pronto, achei ali, aí eu trago a profundidade, mas ela ocupa essas duas diagonais aqui, ó lá, pronto, tem uma mesinha ali, aí, ah, eu quero colocar um guarda-roupa desse lado, a guarda-roupa é maior do que a porta, então, o guarda-roupa vem aqui, achei o guarda-roupa na parede? Achei, aí eu projeto ele, ah, vem até a metade disso aqui, pronto, tá bom já com o guarda-roupa, aqui, lá, temos um guarda-roupa, ah, eu quero mais o que? Ah, eu quero uma cama, sei que a cama tem altura aqui também, mais ou menos no joelho, então, aqui, então, a cama vai estar por aqui, eu quero essa cama aqui, pronto, achei a cama, arrisca a altura da cama aqui, ó, na parede, aí eu projeto, vamos dizer que essa cama tenha esse tamanho aqui, puxo pelo ponto de fuga, sempre, ó lá, puxo, puxo, pronto, e tenho ali uma cama, beleza? Na semana que vem, eu vou mostrar, porque daí eu quero mostrar finalizando o cenário, é, mas aqui foi só para dar um gostinho aí, para quem está aí acompanhando, e, ah, pô, eu achei que a gente já ia fazer cenários, e tal, então, então, isso aqui é uma base do que a gente vai ver na semana passada, estabelecendo uma planta baixa, e tudo mais, beleza? Vou deixar nesse último aqui, que eu adorei essa visão, gostei desse, desses três exercícios, para a gente fechar a nossa aulinha de hoje, e aí, na semana que vem, eu volto ainda falando de um ponto de fuga, eu não vou colocar como parte dois, porque, como eu disse, as próximas, as próximas aulas vão ser perspectiva, para a gente entender e aprender como fazer cenário, então, hoje foi mais uma vez, trazendo bases e fundamentos para a gente, a gente, eu só vou colocar, não, não vou, não vou, estou falando que vem, eu falo isso, esse professor quer, quer, quer tuxar conhecimento na galera, sem, sem parada, mas era isso, eu queria começar, pelo menos, o, a, a representação com um ponto de fuga, trazer essas questões que eu considero realmente muito importantes, a gente pensar sempre, num enquadramento, o requadro, o plano pictórico, que é essa janela imaginária para onde a gente vê a cena, a gente ter essa consciência de que a linha do horizonte é nossa, somos nós que vamos definir ao desenhar, mas a gente tem que pensar aonde que está e como está esse observador, está em pé, está sentado, está deitado, está voando, aonde que ele está, daí a gente trava a linha do horizonte ali, para daí, então, tendo a linha do horizonte, a gente vai estabelecer os pontos de fuga, um ponto de fuga, um ponto de fuga sobre essa linha do horizonte, e todas as linhas que não são diagonais de fuga, vão ser verticais paralelas, horizontais paralelas, daí que é considerada a visão mais simples, porque ela é realmente mais fácil de executar, do que com dois, três pontos de fuga, mas a partir do momento que você entende os fundamentos, você consegue desenvolver. e, por fim, eu quis trazer novamente, e falei, que talvez em todas as aulas, eu vou tentar trazer esses truques e triques, mas o como, quais são as sacadinhas, quais são as coisas, os recursos que eu uso, para conseguir determinados resultados, que há esse de duplicar uma sala, era uma coisa boa, mas vocês vão se deparar em ilustrações, em momentos, com essa necessidade, de duplicar o cenário ali, do mesmo tamanho, como projetar ele para o fundo, ou para a frente, eu poderia ter trazido mais para a frente, e não levado para o fundo, essa imagem aqui, esse cenário. Beleza? Daí falei de novo, ah, o Kerouká, você tinha perguntado outra coisa, não esqueci, não tem como mostrar o cilindro e viso de frente, você já chegou a fazer alguma aula comentando sobre estudos de observação, o cilindro de frente que você diz é quando você vê o... Eu trago, eu posso trazer isso na próxima aula até, porque assim, vamos ver se vai rapidinho. Opa! Não é aqui, é aqui. Vamos ver. Você tinha dito isso daqui, não é, Kerouká? Me diga se é algo, se era isso, seria o cilindro visto assim, não é? Era isso? Me diga se é isso. Porque assim, pelo que a gente viu hoje, isso, pelo que a gente viu hoje, então a gente pode pensar o cilindro, deixa eu pegar fininho aqui, vai ser a última saideira. Então, vou partir o cilindro, a base dele, a base dele é um retângulo, um quadrado aqui, de onde sai o círculo, e aí vou estabelecer, eu preciso estabelecer, que nem no caso aqui, como essas linhas estão subindo, estão indo lá para o ponto de fuga, quando elas se encontrarem, elas tocam no ponto de fuga que está acima dele, então eu vou colocar acima dele aqui, certo? E aí, então, eu preciso achar onde está o ponto de fuga, vou dizer que ponto de fuga está aqui, é um outro ponto de fuga, achei aqui as diagonais, é aquele mesmo processo do anterior que eu fiz, para achar ele lá atrás, certo? E aí eu vou fazer, segmento aqui, como eu estou fazendo um desenho solto, aqui você já poderia pegar a forma básica, mas não, eu vou fazer aquele esqueminha lá, porque ele é muito útil, e no começo você tem, e não é nem só que no começo, porque eu faria isso mesmo de qualquer forma, então eu achei aqui, aquela minha base, para o cilindro, para o círculo aqui na frente, e vou achar essa mesma base, para o cilindro ali atrás, e vocês percebam, por isso que eu falo, desenha bem levinho, porque vai virando uma balbúrdia de linhas, aí, se está muito complicado, passa uma borrachinha, que eu posso facilmente tirar a opacidade da minha camada, aí, eu venho aqui, e faço, quase encosta na diagonal, mas não encosta, 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 pronto, dizer que tem um círculo aqui, que está meio coxombrado, meio feio, mas tudo bem, já é um círculo, e vou fazer o mesmo lá atrás, só que aqui, eu já posso pensar, este ponto, eu posso ligar aqui, a este ponto, na verdade, se eu ligar este ponto, ao ponto de fuga, ele já vai bater ali para mim, deixa eu pegar deste ponto, ligar até o ponto de fuga, ele já meio que bate no lugar lá para mim, certo? Então vou fazer o meu círculo lá no fundo, e aí vou ligar aqui as extremidades, aí passo uma borrachinha ali, para tirar o excesso, e está feito um cilindro visto em profundidade, e claro, depois eu dou um ajustezinho, na hora de passar uma borracha nele, dou um ajustezinho, para tudo ficar de acordo, o meu círculo ficar circular mesmo, ah, posso fazer com compasso? Não, não, faz compasso não, porque no caso este aqui, eu estou mostrando para fazer com um ponto de fuga, o cilindro visto de frente, mas quando você for, quero cá, para o desenho de observação, e sim, recomendo fazer desenho de observação dos cenários, você vai perceber que se você estabelecer isto daqui, para desenhar o teu cilindro, ele não vai ficar exatamente igual você está vendo, por quê? Porque, primeiro, não existe no nosso mundo, na nossa experiência física com o mundo real, nos outros olhos, não existe essa, não existe uma vista com um ponto de fuga, é sempre dois pontos de fuga, então, quero cá, seria algo assim, não, mas seria algo aqui, fazer solto, quero deixar os dois pontos de fuga para a semana que vem, você tem que entender, que esse círculo, esse cilindro, ele teria, um ponto de fuga que está indo para lá, e outro ponto de fuga que está indo para lá, com os dois pontos de fuga, aí delimita, com dois pontos de fuga, não existem mais horizontais paralelas, mas as verticais paralelas existem, aí você pega esse ponto e liga o ponto de fuga, pega esse ponto e liga o ponto de fuga, esse ponto e liga o ponto de fuga, você fez esse retângulo, e aí vai ser a mesma história, acha o centro visual, liga pelo ponto de fuga, acha o centro visual de novo, as verticais, as verticais com dois pontos de fuga se mantém, mas as horizontais já era, só se o objeto estiver exatamente sobre a linha do horizonte, acha as diagonais, e aí, mesmo a ladainha, que o tio Cris está falando tudo da hora, quase encosta, mas não encosta, quase encosta, mas não encosta, encosta, quase encosta, mas não encosta, encosta, quase, e assim, aqui já vai um detalhe bom para vocês perceberem, isso aqui não é um quadrado, ele está bem retangular, então isso dá uma alteração na minha imagem, mas eu estou fazendo meio rapidinho, para você sair dele, aí você vai puxar isso pelo ponto de fuga, vai puxar pelo ponto de fuga, e ali é onde você achar, lá atrás, o círculo, como Cris? De mesmo jeitinho, meu Deus, tem mais de estudar até, ah, não posso fazer de olho? Pode, vai ficar bom? Pode ser que sim, pode ser que não, mas e o que é melhor? faz esse esquema, ah, não quero, ai meu Deus, ai da noz, e aí temos, ainda que toscamente, eu quero, um cilindro, o que aconteceu com esse meu cilindro? deixa eu fazer isso aqui nele, ele está, eu não parti de um retângulo, eu não parti de um quadrado, claramente ali está um retângulo, opa, 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 pronto, olha, quando você achar, ele fica mais perto do, cilindro, beleza? Espero ter ajudado, quer ou quer? Eu fiz rapidinho aqui, meio que não usei a régua, não usei nada, então vai dar alteração, mas a explicação vai dentro vai por aí e aí com o estudo de observação, cara o que você tem que reparar quando você for fazer um estudo de observação repara qual que é a tua relação com o objeto estudado ah, eu não pô, que bom, Carocan eu deixei aqui minha cara larga enquanto eu desenhava daí fica menor ali tipo assim, ó, se tá, aonde que você está, ó, você tá aqui sentado, desenhando e o objeto está próximo de você o objeto tá aqui pertinho de você se o objeto estiver aqui pertinho de você vai ser uma uma visualização que você vai ter diferente se o objeto estiver lá longe de você certo? aí você tem que reparar, ó qual que é a altura do teu olho em relação ao objeto por que isso, tio Cris? pra você ter parâmetros do que que você vai ver e certamente o que você está vendo é algo com dois pontos de fuga e não com um ponto de fuga por isso que eu vim pra isso daqui a diferença deste cilindro que parece super ok e num cenário com um ponto de fuga é assim que ele ficaria e este cilindro que me parece mais próximo do que você pode estar vendo na tua mesa beleza? beleza meus queridos então vamos lá deixa eu voltar essa minha cara larga aqui meus queridos pra quem ficou comigo até aqui muitíssimo grato pela companhia olha eu estou até escurecendo vamos ver se essa outra luzinha que me ajuda ajuda dá uma clareadinha é pra quem ficou comigo até aqui muitíssimo grato pela companhia sempre um prazer estar aqui com vocês espero que tenham gostado que não tenha sido um desperdício dessas duas horas e 39 minutos da vida de vocês é uma coisa que é muito importante a gente não esqueceu a bivadinha desceu então vamos descer os dois pronto dá essa bivadinha é treinar treina 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 e pra descansar treina mais um pouco é só assim que a gente assimila os conhecimentos todos da vida seja em qualquer área estudando desenhando no caso desenho desenhando treinando aquela técnica que você quer assimilar perspectiva muitas vezes assusta de começo e é mais chato pra fazer seja porque tem que usar régua mesmo vocês viram aqui acontecendo né o fato de fazer sem régua ou meio coxambrado é o quanto isso dá alguma diferencinha e tal mas vai lá usa régua bonitinho faz exercícios básicos primeiro porque o nome já diz tudo básico é o que vai te dar a base pra você construir a mais e ir além então é isso nessa aula eu queria trazer começar essa coisa com ponto de fuga semana que vem ainda vai ser um ponto de fuga pra falar sobre planta baixa com mais propriedade e como usar essas coisas que a gente viu hoje ao nosso favor pra fazer e também eu espero falar sobre giro no eixo de visão e o que isso causa no desenho nem falarei na semana que vem então pra todo mundo que esteve comigo até aqui muito grato se você chegou até aqui e não é inscrito no meu canal se inscreva no canal acione o sininho deixa um joinha se gostou do conteúdo põe um joinha pra baixo se não gostou do conteúdo já disse eles não me doem muito eu choro depois da noite no travesseiro mas enfim o importante é a interação e pra mim é muito importante saber o que vocês estão achando já estamos com 26 aulas regulares mais 2 ou 3 aulas bônus 29 mais 7 workshops 36 aulas já estamos chegando nas 48 de um cursinho regular que era meu plano com este curso livre de desenho espero que quem está acompanhando esteja gostando e lembra divulga pros amiguinhos compartilha vamos crescer esta esta comunidade não é uma comunidade ainda mas vamos crescer nossos telespectadores o o alcance do dessas aulas tá bom meus queridos é isso semana que vem tem mais para nós pô obrigado querocan linaldo daniel todo mundo aí a gigi gabrielle todo mundo que passou por aí que está por aí você que está vendo no futuro espero que tenha gostado que esteja gostando e que volte para ver outros vídeos caso não tenha visto tchau tchau